Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, arroba podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se barra podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Olá galera, começando mais um Telecast. Eu sou Celso Ishigami e estou aqui ao vivo com os meus caríssimos Cláudio Santana e Rodolfo Moreira nos canais do Grupo 45 Minutos. Escalação só para começar o programa desse domingo, a nossa domingueira. Porque a gente vai falar de duas partidas que fecham o fim de semana dos representantes do Nordeste aqui no Campeonato Brasileiro. Ainda vamos ter jogo do Santa Cruz com o Atlético de Alagoinhas nesta segunda-feira pela Série D. A gente também está com esse jogo no radar. Mas falando de fim de semana, esse programa aqui encerra neste fim de semana bastante movimentado e está falando de resultados velho, duríssimo, mas muito duro, né? Falando de derrotas duras, de empates amargos, de viradas porra daquelas que você não sabe como é que o time vai assimilar. Está falando de um empate do Náutico, que é o programa que vai abrir aqui o nosso tema, que é um negócio para o cara roer muito tempo. Acaba ficando roedeira porque não foi fácil. Não foi fácil o que aconteceu lá em Tombos, no estádio Soares de Azevedo, em Minas Gerais, né? Em confronto válido pela décima quarta rodada da Série B. É desse jogo que eu começo a falar agora com o Rodolfo e com o Cláudio. E na sequência a gente ganha a companhia, eu ganho a companhia, dos meus caríssimos Léo Fontenelle e Thiago Mioca. Porque eu preciso liberar o Rodolfo e o Cláudio para afogar as mágoas. Porque eu tenho certeza que o coração dessa turma aí ainda não está leve. A turma ainda está com o semblante carregado, o coração cheio de mágoa. E eu tenho certeza que isso vem para o programa daqui a pouco. Vou liberar vocês e a gente substitui com o Léo e Mioca para a gente falar do empate entre Ceará e Atlético Goianiense pela décima quarta rodada da Série A, jogo no Castelão. Então também tem uma história aí, um contexto por trás desse jogo que o Ceará buscou o empate, tá? Saiu atrás. Mas para abrir oficialmente aqui o nosso programa, já saúdo toda a galera que está aqui no Superchat, tá? Atos, fala, meu irmão. Tudo bom, velho? Sempre uma satisfação ter você aqui com a gente. Apesar de Fred ter falado para não lidar muito a moral, você sabe que isso me reforça a vontade de lidar moral, né? Porque discordar do Fred é um negócio que faz bem para a saúde de todo mundo, principalmente em alguns temas. Então, Atos, salve, salve, meu irmão. Sempre dando uma moral massa aqui para a gente, sempre contribuindo com a gente. Tem que rolar esse crossover aí, viu, companheiro? Quando você estiver de bobeira aí, se você quiser cagar raiva aqui, vem assim, bora. A gente já manda o link, você já vem aqui cagar raiva com a gente, tá? E aí, é só pedir para a Macá. A Macá manda o link lá para você. E aí a gente toca o barco aqui, já manda um abraço para o Zé Roberto, para o Felipe, para a Rafael. A gente vai falar de muitos temas que a galera está aqui sugerindo, certo? Aproveito para mandar um abraço especial para a galera que compõe a nossa família de apoiadores, velho. A galera que apoia, e uma das campanhas da gente não apoia, seja o do Podcast 45 Minutos, do HMENON, do Blog do Maestro, do NE45, tá? Tudo isso é muito importante para que a gente possa continuar tocando o nosso trabalho. Afinal de contas, somos um grupo independente, não temos vínculo com qualquer outro grupo tradicional de comunicação, somos nós por nós mesmos, nossos parceiros, e vocês, nossa família, nossa audiência maravilhosa, que nos dá força e energia para seguir aí nessa cobertura massa. Vamos embora, Macá. Vamos começar a falar aqui agora de Série B, 14ª rodada, Tom Bencium, Náutico 1, um jogo onde o Náutico viveu um roteiro cruel, né? Porque todo jogo que você cede o resultado no último lance, nos instantes finais, você fica mexido. É inevitável que você fique mexido. Era um empate que você estava segurando, um ponto importante que vira derrota, uma vitória que vira empate. Sempre que você cede no finzinho, é algo que, pô, demora para o Caba digerir. Agora, como foi, do pênalti que foi marcado pelo senhor Leonardo, o Willers, Lorenzato, aí, meu irmão, aí é negócio para o Caba precisar levar para a terapia, né? É um jogo que o Náutico vinha segurando com muita dificuldade, conseguiu abrir o placar, um placar, um resultado importantíssimo nessa caminhada do time. Vai perdendo peças, assim, de forma inacreditável e termina com a marcação de um pênalti que eu não sei nem muito o que falar, se aquilo ali é pênalti, é difícil, bicho, é difícil. Então, vamos lá, vamos contar a história aí desse jogo. Já falei demais aqui, Cláudio. Conta para mim a história desse confronto entre Náutico e Tombense. Celso, vou tentar falar primeiro do jogo e depois entrar na arbitragem, apesar de se entrelaçar esses assuntos. Mas vou fazer uma análise. Porque, assim, o Náutico fez um bom jogo. O Náutico não merecia empatar, merecia vencer o jogo. Tanto que estava vencendo até os 50 do segundo tempo, 52 do segundo tempo, com um jogador a menos. Roberto Fernandes repetiu o esquema com três zagueiros. Não tinha Chiesa, ele colocou Amarildo. Não tinha Howden, ele colocou Tasso na direita. E o Náutico, eu acho que hoje o Náutico conseguiu dar um passo de evolução. Tinha conseguido já fazer um jogo ok contra o Sport. Não foi bom, não foi tão elogiável como o próprio Roberto Fernandes achou após o Clássico. Mas foi a primeira partida daquela formação. E nesse segundo jogo, eu acho que o Náutico conseguiu evoluir. Conseguiu evoluir, criou mais chances. Perdeu uma chance com o Franco, perdeu uma chance com o Jean Carlos, perdeu uma chance com o Vitor Ferraz, até que faz o gol, depois dos 30 minutos, com o Amarildo. Não cobra esse escanteio. O goleiro Felipe Garcia, que jogou no Náutico, jogou no Sport, espalmou e o Amarildo completou. O Náutico faz 1x0, bem no jogo. O Casper não fez nenhuma defesa. Tem um lance no final do primeiro tempo. Não sei se foi cobrança de falta ou se foi escanteio. Agora não fugiu. Uma bola cruzada na área, que Ciel faz um gol de cabeça. Mas o Arthur anula. Antes mesmo, a bola já estava entrando, ele já tinha marcado uma falta. E aí seria até uma injustiça ali com o que o Náutico tinha produzido. Teve outro lance também, que o Elton falhou, que deixou o atacante do Tom Besse livre. O Kekei, mas ele chutou muito mal. Foram dois lances assim, mas lances individuais. E teve esse gol de Ciel. Esse gol do Ciel, assim, eu não achei falta. Então, assim, para não dizer também que é só choro do Náutico. Eu não achei falta. Eu achei que foi um lance normal. Não vejo... Tem o toque de Ciel nas costas do zagueiro do Náutico, mas eu não vejo um movimento de empurrar o zagueiro do Náutico. Só que assim, o Arthur foi tão convicto que ele não esperou nem o lance ser completado. Ele já apitou a falta no lance. Mas, assim, pela TV, eu não marcaria. E aí vem o segundo tempo, com oito minutos do segundo tempo, tem um lance completamente acidental, né? O gramado estava muito ruim, escorregando muito. Perri vai cobrar uma falta. A galera estava escorregando direto antes já, né, velho? É, não. Teve um lance do jogador do Tom Besse, depois até desse de Perri, que o jogador do Tom Besse vai dominar a bola, ele escorrega, a bola bate na mão dele, fez da falta, matou o ataque do Tom Besse. Ou seja, prejudicou todo mundo, né? E aí, Perri vai cobrar uma... Eu destaquei que a galera já vinha escorregando, porque isso acaba entrando no contexto, né? Porque estava perigoso até para a Perri cobrar aquele lance ali. Caralho, estava muito escorregadinho o gramado, pô. Teve uma bola, não sei se foi impedimento, se foi falta também na entrada da área, que Renan, depois que entrou para o gol do Náutico, foi cobrar e eu disse, meu Deus, sai daí, Renan. Se já aconteceu com o Perri, tu vai fazer o que aí? Capaz de acontecer também. É, também, é isso. Já fica o receio, né? Mas aí, teve esse lance com o Perri, o juiz marca a falta, marcou a falta e deu o amarelo, e aí é chamado por VAR, e pela interpretação, que foi uma chance clara e manifesta de gol, e por isso foi o vermelho. Ele tira o amarelo e dá o vermelho. Mas eu não vou nem entrar nesse assunto agora, vou prosseguir o jogo. O Náutico foi com menos um, Roberto Fernandes tira a Marildo, coloca a Renan. E assim, é um planejamento, e aí uma crítica ao Náutico de um planejamento muito mal feito, de que Renan, um goleiro de 24 anos, está na base do Náutico há 6, 7 anos, e hoje é que ele estreou como profissional num jogo como esse. Tendo o Bruno no elenco, que é um goleiro que foi campeão pernambucano com o Náutico, jogando como titular, jogou o Campeonato Brasileiro, ou seja, tem muito mais experiência que Renan, e por um capricho do Náutico de fazer rodízio de goleiro reserva, levou o Renan pra esse jogo e precisou de Renan. Não falhou, teve um erro assim, num lance que ele acabou se atrapalhando, mas o Náutico correu um risco que não precisava correr. Por um rodízio que... E assim, o Renan não tem culpa não. Ele tá jogando agora, a culpa não é dele. A culpa é do Náutico que não colocou ele pra jogar no pernambucano, não colocou ele pra jogar em outras competições antes. E aí, hoje era muito melhor, obviamente, ter Bruno. Podia ser que Bruno falhasse e Renan podia pegar tudo. Mas eu falo do risco que o Náutico correu hoje de colocar um jogador verde, com 24 anos, pra jogar numa fogueira dessa, num jogo que teria pressão do Tom Bezos, como teve. Mas o Náutico tava bem postado defensivamente, que foram poucos chutes a gol. Teve uma cabeçada que o Renan fez uma defesa, mas o Náutico não fechou muito bem a área. O Tom Bezos teve muita dificuldade pra criar jogadas. Tanto que a única chance que tem, a maior chance que tem, foi praticamente no último lance, né? Que aí tem uma bola cruzada na área, que o jogador disputa, o Pedro Vitor disputa a bola, se eu não me engano, com o Lucas Santos. E o árbitro, a bola sai, o árbitro vai marcar o tiro de meta, alguns segundos depois ele marca o pênalti. Ele nem foi tão convicto no lance, porque ele demora alguns segundos pra marcar o pênalti. E aí ele marca o pênalti, não teve, o VAR não chamou, ou não sei se o VAR comunicou, enfim. E aí tem um pênalti, pra mim não foi, acho que não vejo. O pé do Pedro Vitor tá à frente do jogador do Tom Bezos. Não há um movimento, como eu falei no mesmo lance de Ciel, não há um movimento de empurrar. Tem uma disputa de bola que o jogador do Tom Bezos se joga, e aí é marcado o pênalti. Ciel cobrou muito bem, a gente não tem nem o que questionar. A gaveta, né? A gaveta, não tem nem o que fazer. Renan também não teve culpa nenhuma. E aí, o pênalti é aos 50, é cobrado aos 52. Ele tinha dado sete de acréscimo, e tinha sido pouco, porque o jogo foi paralisado, teve a confusão com o Perri, já tinha sido pouco, e ele acaba o jogo logo depois. Ou seja, é uma sequência de erros que mostra que o despreparo da arbitragem, da arbitragem brasileira é horrível, mas desse árbitro, principalmente, foi absurdo. O descontrole emocional dele também foi muito nos lances de Perri, discutiu com o Jean Carlos, depois com o Vitor Ferraz. Enfim, foi uma arbitragem muito ruim, prejudicou. Turbulenta, né? Turbulenta, sim. E me chamou a atenção o descontrole emocional. Ele toda hora gesticulando muito, gritando muito. Era um cara ali com um jogo, que não era um jogo pesado, não era um jogo de rivalidade, para ele estar tão... Histórico, né? É, não precisava estar nesse clima, não era um clássico. Mas aí, enfim, a arbitragem, acabou que o descontrole emocional dele mostrou um pouco da falta de qualidade dele na arbitragem. Mas aí eu vou deixar para o Rodolfo falar do jogo, para depois a gente se aprofundar na arbitragem, porque eu acho que aí tem mais assuntos até do que o jogo. Eu percebi, inclusive, Cláudio, você falando aí, tipo, no ritmo de... Pô, falar logo aqui da história do jogo, porque o que eu estou babando é para falar da arbitragem. E eu concordo com você, porque eu estou também doido para ouvir. Rodolfo, conta um pouquinho também da história desse jogo, porque é um jogo cuja história precisa ser contada. É um jogo que tem muitas mudanças de cenário, e eu queria que você explicasse essas mudanças para a gente. Claro, Celso. Concordo totalmente com essa linha. O racional que eu concebi é que, por mais que... Se a gente fizesse um comparativo referente à... a hipótese desse jogo acontecer da forma que foi numa primeira rodada de campeonato ou numa segunda rodada, ainda que valessem os mesmos três pontos, e o prejuízo de dois pontos fosse o mesmo, o fato de ter acontecido agora, com o campeonato em curso e situações tomando definição, tem um peso muito grande, porque você condiciona o time a permanecer numa situação não desejada, uma manutenção em zona de rebaixamento, todas as ações da arbitragem tiveram consequências, as que foram bem aplicadas e as que não foram, com imposição de desfalques severos para o Nautico num jogo de quarta contra a equipe que vem embalada, num jogo que o Nautico vai pressionado, que o seu treinador vai pressionado, e... é óbvio que tudo que a gente está analisando do ponto de vista de arbitragem foge do controle preventivo, corretivo do Nautico. Mas eu concordo muito com o Klauber quando ele diz que fica muito evidenciado uma falta de planejamento, porque eu acho que hoje o Nautico é um time despreparado em vários quesitos. Aí você tem um goleiro no banco, e veja só, é lógico que o cenário de troca de goleiro ele é incomum no jogo de futebol, não é uma troca que acontece sem ser forçada, na grande maioria dos casos, e quase nunca é necessário que essa troca seja necessária. Quando acontece a gente lembra. Exatamente. Aquele goleiro da Holanda que saiu para pegar... Já é muito raro acontecer, e quando acontece a gente lembra. Exato. E aí, em paralelo, você ter um goleiro como o Lucas Perri jogando um campeonato de longo prazo, como é a Série B, no momento que o Nautico está, e você não ter a segunda melhor opção no banco, e talvez o Renan seja até um goleiro mais técnico que o Bruno, mas é o que o Cláudio trouxe referente à maturidade do jogo. Você tem um goleiro que já jogou uma temporada inteira pelo Nautico, que teve mais de um ano de minutagem quase ininterrupta, que já teve passagem fora do país, apesar de não ter jogado, e ele não estar no banco mostra muito disso. Rodolfo, sobre esse ponto, eu queria ter uma dúvida. já que você é também do mercado de quem trabalha diretamente com o futebol, com o dia a dia, porque Cláudio trouxe na análise dele a questão do rodízio, rodízio de goleiros reservas, e eu sei que isso é relativamente comum. Então, eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso, se de fato é relativamente comum, e se o problema aí reside no fato de Bruno não ter recebido outras oportunidades antes, mais do que no rodízio. Seria por aí? Eu acho que essa é uma abordagem que faz sentido se você tem, primeiro, dois goleiros reservas no mesmo nível, que você saiba que... Jefferson e Bruno, por exemplo, né? Jefferson e Bruno, dois atletas que, se entrarem, se for necessária a entrada, você não vai ter nenhum prejuízo técnico, por ter um em detrimento do outro, e que era algo muito necessário quando havia uma limitação de sete atletas no banco de reservas das equipes. Eu lembro, por exemplo, e deve ser algo na cabeça de todo o torcedor do Náutico, na Série B de 2011, quando o Náutico começou o campeonato com o Gledson, como titular, que já era muito questionado na época, e ele se manteve... Renan tinha que ter rodagem, né? Essa é a questão. Claro! Ele já tem 24 anos. Ele foi emprestado, viu? Ele jogou no América e no 13, mas assim, pouquíssimo, né? Nível de Série D, pernambucano, muito pouco, não daria para considerar. É, e aí, quando tinha essa questão do revezamento, foi até a forma como o Gideão acabou assumindo o Náutico, o posto de camisa 1 do Náutico, naquela Série B de 2011. Ele não era o reserva, mas teve um revezamento, ele acabou entrando no jogo, numa situação parecida com a de hoje, né? A mudança forçada do goleiro, e deu conta do recado e permaneceu. Mas isso numa época que não havia essa possibilidade de você ter mais de sete jogadores no banco, e que o nível dos goleiros abaixo de Gledson na hierarquia de posição era o mesmo, era Gideão, Rodrigo Carvalho, dois atletas que tinham vindo do interior de Pernambuco. Então, ali fazia sentido. Mas você poderia ter no jogo de hoje, por exemplo, os dois no banco. Você poderia levar a Renan para ter uma experiência com viagens, para estar vivendo a rotina dos relacionados, mas você poderia ter Bruno também. Perfeito, perfeito. Então, e aí complementando esse ponto, é assim, é algo totalmente inconcebível, que até eu acho que na história do jogo de hoje não haveria espaço para ele entrar. Mas o Náutico tendo em campo, jogando como titulares, Jean Carlos e Vitor Ferraz, e você não ter Juninho Carpina no banco, havendo margem para ter mais jogadores no banco, é inadmissível. é inadmissível porque é um jogador que, num cenário normal em que o Lucas Ferraz não escorrega e bate aquela bola, o jogo continuaria no roteiro que estava o Náutico precisando se defender e contra-atacar e você abre mão de ter um atleta que tem toda a vitalidade inerente à idade, é um atleta que tem uma condição de resolver no chute de fora da área. Então, o Náutico prescinde de qualidade por birra, porque o atleta ou não quer renovar o contrato, ou porque se desentendeu lá dentro, mas é uma briga que o Náutico compra e que é, além do atleta se prejudicar, é óbvio, mas o Náutico finaliza essa disputa como o maior prejudicado. E aí, no histórico do, acho que esse foi o primeiro jogo da história de Tom Benz e Náutico, tenho quase certeza, o Náutico, Roberto, deu continuidade à ideia da semana passada do clássico contra o esporte que foi preencher mais no setor defensivo, ganha mais preenchimento de área, você limita mais as linhas de passe do adversário com esse preenchimento, aperta mais o funil, o Tom Benz é um time que tem bons finalizadores, o que é que é, apesar de ter errado aquele chute com a perna direita no primeiro tempo, acho que foi ele que bateu aquela bola no travessão, na trave, na verdade. Primeiro jogo, de fato, do confronto. Primeiro, o próprio Ciel, que fez o gol que fez de pênalti, então, muito coerente à posição de Roberto, e o que Klauber trouxe referente à evolução é verídico. O Náutico vem de um empate contra o Sport, na qual já foi um time mais organizado do que aquele que perdeu para o Sampaio Corrêa, uma derrota por 2x0 a nível de desempenho vexatória, porque o Náutico não jogou. E nesse jogo, o Náutico demonstrou uma maturidade maior com relação à formação e à estratégia de jogo do que com relação ao Sport. Lógico que o Sport é um time também mais qualificado, um time que tem o peso do clássico, mas o Náutico se mostrou muito confortável em jogar hoje no primeiro tempo. Foi um time que chegou de ambos os lados, até com mais predomínio pelo lado direito, mas chegou de ambos os lados, criou com cruzamento, jogada de linha de fundo à direita, cruzamento na esquerda, ultrapassagem dos laterais, volantes pisando a área. O Náutico teve conceito e até conseguiu definir mais jogados do que vinha definindo e foi o merecedor vencedor do primeiro tempo. O Tom Bense poderia, o Tom Bense, até fui educado hoje a chamar dessa forma, que lá na cidade se referem como o Tom Bense, de fato, na cidade de Tombos, poderia até ter saído com empate no primeiro tempo, eu também não achei que houve irregularidade no lance do gol anulado de Ciel, e poderia ter marcado também a partir de erros individuais do Náutico. Mas no balanço geral, na soma de criatividade com definição do jogador, eu acho que o Náutico mereceu sair vencedor do primeiro tempo e voltou naturalmente com o pé atrás. No intervalo, dando campo a Tom Bense, cedendo espaços para jogar no contra-ataque, porque tem o Vitor Ferraz, tem o Jean Carlos, falta o homem-gol na frente, apesar do que o Amarildo hoje fez o gol, foi muito apagado, mas se posicionou bem e deu conta de atacar a bola ali no rebote da cabeçada do João Paulo, um gol do Náutico que sai na bola parada. E vou até falar desse lance mais na frente, mas concluindo aqui a análise, o que acontece ali no lance que ocasiona a expulsão do Lucas Pé, é um acidente. Um acidente de um gramado escorregadio, um gramado em péssimas condições, de um atleta numa temporada em altíssimo nível, que de fato seria impensável acontecer, e aconteceu no momento que o Náutico precisava do resultado e se viu, além de ser o camisa 1, com uma menos em campo. Uma limitação quantitativa e, nas condições de ser uma equipe já limitada tecnicamente, praticamente definidora da condição do jogo. A gente sabia que o Náutico não conseguiria chegar ao segundo gol. Com uma menos já é difícil para equipes com alguma superioridade, mas no caso do Náutico era inviável. Não tinha banco para trazer, até por opção, porque como eu falei, o Carpina não estava no banco por opção, mas o fato é que não tinha banco para isso, o time titular não ia ter pulmão para isso, então restava se defender. Acho que o Náutico se defendeu até muito bem, deixou o Tom Benz chegar pouco. Chegou, e quando chegou foi buscando finalizações com base nos recursos individuais para os seus atletas, a bola que eu falei que vai na trave, era um chute muito bom, uma finalização muito criativa de três dedos. se manteve muito consciente, eu acho que até o Náutico errou muito menos lá atrás com um a menos do que quando tinha um a mais no primeiro tempo, foi uma equipe mais assertiva nas ações defensivas, na primeira e segunda fase de construção, e acabou levando o gol como levou, uma bola que estava ali já circulando as laterais, foi da direita para a esquerda, depois passou na direita, aí da esquerda sai um cruzamento, um Náutico muito bem posicionado, uma linha de quase cinco jogadores ali formada dentro da área, e no encontro de corpos ali, o Pedro Vitor tem o contato sim com o atleta do Tomense, mas nada que desloque, nada que... Eu não chamo nem de encontrão, eu não chamo nem de tranco ali, é o contato, é o contato... É isso, é um contato, nada mais que isso, um contato de dois corpos em movimento, não tem nem tipo, ah, mas o zagueiro do Náutico foi com muita força, ou foi menos na bola e mais no corpo do adversário, nada disso, é um lance... Não tem o gesto da alavanca, não tem nada, não tem deslocamento, angulação de corpo, não tem absolutamente nada no lance que justifique você pensar que não, aqui realmente deslocou e por mais que se eu tenha valorizado, aqui eu acho que é para dar o pênalti mesmo, nada, nada, nada justifica, é muito bizarro. Muito, e aí você... Ali você tem, mais uma vez, a definição, porque qual é o cenário? Você tem um goleiro fazendo seu debut na Série B de Campeonato Brasileiro sem nenhuma preparação, sem qualquer expectativa para aquilo, diante de um atleta de quase... Talvez já tenha esses 40 anos, se não, está com 39. Muito técnico, um jogador que sempre deu a impressão ao longo da carreira que poderia ter, em todas as etapas dela, que poderia ter ido bem mais longe. Cobrador de escanteio, cobrador de falta, no ano passado chegou a fazer um gol batendo no meio de campo, um jogo até contra o CRB de Roberto Fernandes, que o CRB tinha acabado de fazer o segundo gol, estava 2x1 o jogo, Ciel pegou a bola, viu o goleiro fora do gol, arriscou e fez o gol. Um cara muito técnico. E aí, assim, se ele tivesse forçado pouco na cobrança, ele teria feito o gol. Não precisava nem de muito. A leitura ali, era óbvio que o goleiro iria escolher um lado, não ia correr o risco de ficar parado na sua estreia, então ele vai, faz uma cobrança de muita qualidade, que mesmo o Lucas Perri, que se tente se destacar da temporada como um exímio e pegador de pênaltis, jamais chegaria. É uma bola indefensável para qualquer goleiro. Eu fiz a pesquisa aqui, foi o quinto gol de Ciel sobre o Náutico, foram dois pelo Salgueiro no Estadual de 2006, um pelo Asa de Arapiraca na Série B de 2010, outro pelo Salgueiro no Estadual de 2020, e agora esse pela Tombense, então, quinto gol de Ciel sobre o Náutico, terceiro sobre Roberto Fernandes, exclusivamente, e você tem um balde de água fria numa reação do Náutico, estaria dentro da conta, digamos assim, porque qual seria o racional há pouco mais de uma semana atrás, na lista de objetivos, vencer o clássico sobre o esporte e buscar um ponto em tombos, então você teria os quatro pontos da conta, você iria para o jogo do Criciúma, sem Lucas Perri expulso e Jean Carlos, suspensos com o terceiro amarelo, que já seria bem difícil, mas a partir daquela expulsão, a partir daquela infração mal marcada, você perde Vitor Ferraz de cabeça quente, já no banco expulso, por reclamação assintosa e merecida, uma reclamação devida, é lógico que o racional ali seria se conter pensando, eu sou a referência técnica para o jogo de quarta-feira, não posso deixar meus companheiros na mão, mas você não vai condenar, da mesma forma que você não condena o Lucas Perri pelo instinto de chutar aquela bola, ou eu vi até alguns torcedores dizendo, não, pelo amor de Deus, você é maluco, velho. É, tinha gente, ali era melhor cercar e deixar alguém chegar e fazia falta, e aí, em paralelo, na mesma linha, no lance do pênalti marcado, teve gente, ah, mas é porque o Pedro Vitor também não existe ir para o contato com aquela bola, aquilo é instinto do cara, ele estava se virando, ia fazer o quê? Ia deixar o cara também saindo espalhada para a bola, depois ele chega cruz e sai o gol e iam dizer que ele não acompanhou, então, tudo que aconteceu, assim, o pênalti é um acidente porque não aconteceu, não está no controle do náutico se o árbitro vai errar ou acertar, o lance do Lucas Perri é um acidente, assim, que a gente vê, é o tipo de gol que a gente vê de 10 em 10 anos no futebol, né, o lance, tinha até que buscar depois esse conhecimento porque disseram que, aí eu não estou afirmando, eu li que o correto seria voltar o lance porque a regra diz que se tocar com o pé duas vezes é para expulsar, mas aí o toque foi com o joelho, não sei se realmente existe essa brilha, aí eu acho que é, aí eu acho que é uma... Eu vi, eu vi, só para ir interrompendo já, porque eu vi um vídeo de Renata Ruel, comentarista da ESPN, ela fala isso, eu tinha ouvido um áudio de Wilson Souza e aí Renata Ruel fala mais ou menos na mesma linha, dizendo que isso é um erro de direito, que isso aí, inclusive, pode ser um motivo para o náutico pedir a anulação, acho que do jogo não, mas do cartão, por exemplo, porque, segundo ela, na regra diz que teria que chutar a bola e o jogador não chuta, não utiliza o pé, eu não desconhecia essa regra, tanto é que, assim, quando eu vi o lance, eu imaginei que pudesse, assim, seria um amarelo, obviamente, porque não podia dar outro toque, mas, pelo que ela disse no programa da ESPN, que não foi um erro, foi um erro de direito, que era para ter mandado voltar com a brilhação, nem amarelo era para ser, e ela fala também do pênalti, que não foi pênalti na visão dela, então, ela até termina o comentário, é um vídeo que está circulando, tem quase dois minutos, e ela diz que o náutico foi completamente prejudicado em dois lances primordiais. É, eu não tenho esse conhecimento, como falei, é um lance que a gente pouco vê, no meu entendimento, na aplicação da regra, a expulsão é justa, e se existe realmente essa brecha, se é uma coisa que no manual está dissecado, se não for com o pé, se é erro de direito ou não, cabe ao náutico buscar e ver o que pode ser conquistado a partir disso, se de fato há essa brecha para atacar. Concordo com o Rodolfo. Mas, na linha geral, eu acho que o que o náutico precisa agora é consolidar um modelo de jogo com base nessa estratégia, não estou dizendo que tem que perpetuar três zagueiros, até porque o náutico, que teve aí uma debandada de jogadores essa semana, vários jogadores saindo, outros com perspectiva de sair ainda, o náutico precisa definir e eu acho que não existe imagem para você fazer um mercado forte o suficiente para mudar a forma do time jogar, eu acho que é uma campanha para você jogar mais fechado mesmo, tentar fazer um pouco do que o esporte faz sem ter a qualidade das peças, mas com organização, fechar um pouco a casa, buscar o diferencial na frente, porque por mais que não seja nos atacantes, você tem o Jean Carlos, você tem o Vitor Ferraz, jogadores que, e o náutico é um time que cria, o náutico é um time que consegue na maioria dos jogos, a exceção desse jogo contra o esporte, que aí é uma defesa muito sólida, o náutico sempre tem uma chance no 1 contra 1, não aproveita porque carece de qualidade, mas aí vai entrar um Geovânio, você tem todo um mercado para buscar um camisa 9, tem um Júlio da base que pode ser mais utilizado, tem um Carpina que consegue acrescentar muito em qualidade na definição de jogadas no último terço, o náutico precisa disso, mas antes ele precisa consolidar realmente essa solidez defensiva, que eu acho que aconteceu no jogo contra o esporte, o náutico foi um time que permitiu pouca criação, não dá para dizer que foi um time que impediu o esporte de chegar, porque houve o gol marcado ali na bola parada, teve as duas bolas do Thiago Lopes, mas tudo produto de erros individuais, no lance do gol é o João Paulo que para, no lance do Thiago Lopes é o Bruno Bispo que erra o tempo de bola da cabeçada, é um time que tem se mostrado organizado defensivamente, é um time que hoje demonstrou um crescimento criativo, um crescimento de definição, você tem um chute do Vitor Ferraz que o Felipe defende, a cabeçada do Franco que estava impedido, mas é outro lance que o Felipe precisa intervir, é um time que ao longo do tempo fez o gol como fez com o ataque do João Paulo na bola e o rebote do Amarildo, então eu acho que ainda é pouco, claro, é um time que poderia, quando você vê o próprio Tom Bense com o David Manuel duas pratas da casa do Náutico que estão longe de ser da principal prateleira de atletas regressos da base, brigando ali, não vou dizer brigando, mas perseguindo o G4, você vê que o Náutico pode mais, é lógico que pode, mas você também não pode ignorar e aí não é defesa do treinador, eu acho que esse é um debate que para mim está mais do que vencido, há a responsabilidade de Roberto, mas você vai ver no histórico de lesões, um cara que está bem limitado referente ao leque de opções que acrescentam em qualidade e que no momento que tem um esquema que se mostra sólido, que se mostra mais sinérgico com o momento do Náutico, perde de uma vez três peças, as três principais peças, as três principais referências técnicas do time para um jogo contra outro perseguidor do G4, que é o Chris Simoma, que vem embalado de uma vitória, é um time que tem jogadores de qualidade na frente, Marquinhos Gabriel, Caio Dantas, jogadores que já passaram aqui pelo Recife, então é muita limitação, sabe, num time que por si só e contando com sua máxima força já é limitado, e sem contar com isso então fica bem complicado, mas a proposta é essa, eu acho que a gente tende a ver no jogo de sábado uma incoerência muito grande em qualquer nível pensando nessa reposição e aí eu já abro esse debate aqui que é para manter essa proposta do jogo o Roberto tem que tirar coelhos da cartola aí para escalar esse náutico com dois meias como fez hoje, não tem Jean Calvo, não tem não tem não tem o Vitor Ferraz, uma opção é o Giovanni que é um cara que consegue que consegue jogar mais atrás, mas para manter essa configuração você teria que trazer o Carpino de volta, aí você vai se isso acontece você bota de titular um cara que não tem nem gol banco e quando vai não é nenhuma opção de entrar vai só para para tapar buraco ali ou você deixa ele de fora mais uma vez mesmo com essa carência então seja lá o que acontecer com relação ao Carpino no na quarta-feira é uma incoerência vamos torcer para que seja a incoerência dele em campo que aí sim e aí se isso acontecer tá Celso eu vou fazer até para passar a bola para a Cláudia eu vou fazer uma adição aqui o torcedor do Nautico ele vai para o jogo de quarto com a cabeça quente e torcendo na força do ódio precisamos transformar nisso no fator motivacional para a gente vencer esse jogo mas se Carpino joga eu vou para o jogo além da torcida natural desse acúmulo de ódio do empate eu levo para o jogo a torcida individual para o jogo ser 2x0, 2x1 o que quer que seja com 2 gols de Carpina e um cala-boca para não ter margem assim dizer vamos continuar escanteando esse menino pois é ainda mais um time que é um deserto técnico que tem várias lacunas e poucas alternativas porra não tem o que pensar você vai lembrar além do número Carpina e Norte do Nautico na temporada Cláudio Bré é o Jean tem 7 ele tem 5 ele é o vice-artilheiro ele e o Rominho quantos minutos a mais Jean tem só a nível de comparação e aí além dos gols dele que são gols tem gol de falta tem gol de fora da área ajeitando para bater tem gol batendo de primeira aquele gol dele batendo de primeira é muito bonito é uma dificuldade técnica muito grande na entrada da área é e aí tem tem gol girando sobre a marcação aquele jogo contra o CSA que o Nautico levou 3 gols em 20 minutos e aí tem um lance até para mostrar assim como é que um cara desse com essa capacidade de finalização no jogo que é o clássico contra o Esporte na Ilha do Retiro na Copa do Nordeste o Nautico vencia por 1x0 aí vem um cruzamento do Hereda para trás acho que você vai lembrar porque você frisou esse lance da do jeito que a bola vem com o peso da bola com a canhota e ela caprichosamente bate o travessão muito difícil não era a perna boa não era a perna boa dele exatamente eu lembro muito desse lance lembro muito desse lance pois é como é que um cara desse e assim eu não acho que se ele estivesse na Série B o Nautico estaria em outro patamar não acho que teria talvez estivesse na mesma posição mas é um cara que a qualquer momento pode desequilibrar um jogo mesmo que no recurso individual e que podia estar aí mesmo que não renove com o Nautico é aquele velho debate sobre Maílson no esporte vai fazer o que com o cara você vai tirar o melhor goleiro do time porque ele só tem mais seis meses de contrato e não quer renovar mas velho faça valer esses seis meses restantes então até porque se Carpinha faz uma Série B boa pelo Nautico e aí trabalhando obviamente o Senador é muito otimista e vai para para o São Paulo ou até para um time que está no patamar menor um cruzeiro voltando de uma Série B para A faz uma aposta nele ele vai bem numa Série A é uma potencial receita de futuro então escantear ele nesse momento é ruim pensando no presente no que o Nautico precisa e no futuro dele como ser humano você tem que ter essa consideração com o atleta da sua casa mesmo que ele não queira ficar nem mais um minuto no clube ativo do clube agora tem que entender é seu próprio interesse porque por mais que ele fizeram receita imediata pode gerar lá na frente e se não mesmo que ele nunca seja pendido se ele tiver o mínimo destaque na carreira é uma vitrine para o Nautico é de você botar porra o que a gente apelou Jorge Henrique Douglas Santos você sai citando e no final até num patamar você pode citar porra o Juninho Carpina que no mínimo ele pode ser um bom atleta de Série B isso é mercado também isso é argumento de venda tem um argumento que Atos usa muito no Tibuque que é que o Nautico atrasou o desenvolvimento de Juninho Carpina e é hoje a gente não sabe se ele tem condição de ser titular mas por culpa do próprio clube da mesma forma Renan assim o planejamento com a base que o Nautico vem fazendo e aí hoje o Nautico está numa situação a seguinte Juninho Carpina está escanteado não está não está nos planos e o Nautico ainda pensou em renovar e ele querendo sair obviamente não tem oportunidade só que aí já tem uma conversa de que ele pode sair no meio do ano chegar uma proposta efetiva para o Nautico não receber nada mas manter uma porcentagem segurar uma porcentagem dele e aí pode ser que ele saia em julho eu acredito que a tendência hoje é essa só que o Nautico já tem essa conversa encaminhada se chegar uma proposta o Nautico libera e mantém uma porcentagem só que quarta o Nautico vai precisar dele no mínimo para para o banco no mínimo e aí vai fazer o que? o cara que você semana passada estava dizendo está liberado ok aí você chega amanhã e você diz Junior a gente vai precisar de tu pelo menos para tu ficar no banco ou para ser titular no lugar de Giancarlos assim são erros que não dão não dá para mostra a quantidade de erros do planejamento do Nautico por exemplo Eduardo Teixeira é um jogador que não faz parte mais dos planos já voltou para o Braga mas ele tinha encontrado até o final do mês era um jogador que podia jogar quarta-feira obviamente que tudo isso pesa será que ele vai estar com cabeça e tudo mais só que a janela só abre dia 18 de julho mas hoje o Nautico tem 22 dias já perdeu Camutanga já perdeu Leandro Carvalho já perdeu Raul já liberou Raul também já perdeu Eduardo Teixeira Ailton agora pode ser Carpinas já vem 6 num elenco que não é grandioso ele tinha 30 e poucos jogadores hoje o Roberto Fernandes levou 9 reservas aí ele já tinha perdeu para o jogo de hoje já tinha perdido Raul perdeu Chiesa e teve outro desfoque agora que eu não lembro o que foi já não tinha hereda aí agora já tem mais 3 desfalques o Roberto Fernandes vai olhar aqui quem tiver disposição ele vai ter que escalar não vai ter escolha técnica vai ter quem tiver disposição e aí é o grande é o grande ponto que Rodolfo até falou eu acho que tem que manter o esquema com 3 zagueiros vai ter até 4 zagueiros 5 zagueiros no elenco mas e o meio campo como é que resolve esse problema vai ter que botar um ponto no meio vai ter que não sei não sei qual vai ser a solução o Robinho como um segundo atacante ele fazendo a função de Jean Carlos e aí mudar um pouco a característica alguma coisa vai ter que ser feita mas a característica do time de hoje com Jean Carlos o Vitor Ferraz o meio campo mais técnico não vai ter por não ter peças à disposição e aí a culpa não é de Roberto Fernandes é a culpa o erro que o Náutico cometeu de fazer uma reformulação perigosa mas necessária só que muito antes do tempo da janela abrir e ficar essa lacuna aí de ter mais 4 ou 5 jogos até a janela abrir e Roberto Fernandes vai ficar com 18, 20 opções não pode jogar uma Série B de pontos corridos numa sequência de jogos com essa com poucos jogadores à disposição lembrar aqui no chat que o outro desfoque foi o Carlão foi o Carlão que volta agora ele já é uma boa e pra mim volta como titulável no lugar de ele não sei se Rodolfo concorda mas pra mim é titular concorda Rodolfo? concordo eu acho que é um do jogo passado quer dizer o retrasado agora contra o Sport a despeito de uns erros saídas de bola no primeiro tempo ele foi de longe o melhor zagueiro do Náutico todos erraram no jogo mas ele foi o mais seguro é um ativo da casa então pra mim esse cara sempre tem a preferência quando a disputa tá bem nivelada tecnicamente se ele for muito abaixo claro que não não vai jogar só pro céu da casa mas quando você tem vários zagueiros limitados aí no mesmo mesmo range técnico e no caso dele um atleta ainda bem novo que vários treinadores já frisaram um potencial técnico que enxergam nele ele tem toda a preferência e aí sobretudo pro Wellington que acho que fez até uma partida segura hoje uma outra batida de cabeça mas já foi bem pior que isso mas é um atleta irregular é um atleta que tem histórico de lesão então tá atrás em vários quesitos pra mim boa mas agora vamos entrar no segundo momento aqui da análise desse jogo que é a inevitável análise sobre a participação influência da arbitragem de Leonardo Willers Lorenzato no resultado do jogo vamos começar a gente tem alguns lances polêmicos tá acho que a gente já passou por alguns deles de forma mais superficial mas acho que dá pra gente mergulhar um pouco mais em cada um então Cláudio você que tava ansiando por esse momento fica à vontade pra abrir aqui essa análise tem três lances né principais nesse jogo teve o gol de Ciel pelo menos na minha opinião não houve falta há um toque mas eu acho que não o suficiente pra deslocar o zagueiro do Nauta e aí é um lance questionável e tudo mais vai ter gente discordando vai ter gente concordando mas aí é completamente compreensível tem o lance de Perre que aí eu acho que pra mim foi mais uma questão de conhecimento de regra eu acho que nem Perre tinha um conhecimento dessa regra de que poderia ser expulso porque são são vários pontos que vão se complementando né tem a questão da distância pro jogador por exemplo Ciel tava muito próximo então era uma chance clara e manifesta de gol por isso que ele foi expulso mas se eu poderia estar naquela posição tem que ter uma distância de mínima ali pro jogador do adversário tá pro o atleta do Nauta cobrar a falta e aí se Perre cobra a falta e tem esse escorrega a bola espirra assim ele vai tentar que Ciel não chegue na bola e dá outro toque na bola aí amarelo inicialmente depois o juiz vai consultar o VAR e ainda bem acredito que tenha sido essa questão de chance clara de gol tem que até que questione isso eu vi gente dizendo que não acha que era uma uma chance clara de gol até porque Ciel tava se eu ainda ia ter que pegar a bola né enfim mas o gol tava aberto aí eu não sei se o Nauta quisesse apegar esse discurso dá mas eu acho que era uma chance clara de gol porque Ciel pega a bola ali o gol tava aberto sendo o último homem eu não tinha um zagueiro do lado mas assim o gol tava aberto Ciel pega na bola era uma chance muito clara de gol mas aí tem essa questão da regra aí que foi debatida durante o dia né e aí eu pelo menos não tinha conhecimento dessa questão de que tem que ser chutada a bola tem que ser chutada e aí o entendimento é que o chute tem que ser com o pé então não poderia valer porque foi uma uma batida com o joelho canela enfim é não ou Cláudio é sobre essa leitura aí a gente tá falando de especialistas em arbitragem que deram opinião né Wilson Souza a moça lá da ESPN agora eu confesso que pra mim é uma surpresa mais do que qualquer coisa é uma surpresa porque tendo nesse caso eu entendo chutar como botar a bola em jogo com as partes do seu corpo que você pode utilizar né você não pode meter a mão na bola pra botar a bola pra botar a bola em jogo mas eu acho que a partir do momento que você escorrega pega no seu na sua canela no seu joelho a bola se move e você botou ela em campo se a regra se há uma compreensão de que o chutar é exclusivamente com o pé eu eu não nunca tinha parado pra refletir sobre isso pra mim como eu disse seria uma surpresa não sendo isso eu passei o dia eu passei o dia debatendo sobre esse assunto da tarde né e aí porque eu vi muita gente dizendo não o lance tem que ser batido com o pé eu procurei na regra não tinha isso com o pé mas realmente fala em chute e aí se você for pra pra definição literal da palavra no dicionário chute é com o pé e aí pode ser esse argumento eu desconfiei muito dessa regra chute pode ser com a perna não pode não é não sei na luta na luta chute é com a perna você usa por exemplo a canela pra dar um chute né e eu vi a gente a palavra no dicionário falando chute é com o pé e aí aí me convenceram de que porque assim a regra não fala obviamente que tem que ser chutada com o pé ela não é específica mas ela fala em chute e ainda tem as recomendações tem muitas das das recomendações e aí assim confesso que é um lance que eu não tinha visto eu não tava eu logo depois do lance eu fiquei achando normal que seria uma punição normal porque essa questão do pé mesmo por exemplo tem lance de pênalti que o jogador escorrega e a não ser que ele a bola bata na perna deite na perna esquerda ou vice-versa e entre aí o lance é anulado mas se o cara escorregar a bola bater na canela e o goleiro pegar o lance é validado num pênalti por exemplo é por isso que a regra eu não sou especialista então pra mim tudo é muito confuso eu tô trazendo aqui uma opinião de acho que Renata Ruel eu falei o nome dela e o Wilson Sousa também que tinha comentado porque até então eu tava discordando deles mas a explicação do vídeo que eu vi de Renata Ruel me convenceu um pouco se a regra falar isso explicitamente mas assim até essa questão da palavra é uma questão de interpretação e aí assim não sei qual vai ser a interpretação de quem vai jogar por exemplo se o Nalto quiser tentar anular esse cartão de perna pra ele jogar quarta-feira eu acho que vale a tentativa tem que ter a canaliz que foi ali por as decisões acho que vale a tentativa é o outro disso do meu entendimento aqui falando como comunicador falando como jornalista a leitura que eu fiz foi de que não chutar ali acho que quer dizer movimentar a bola se fosse num pênalti como o exemplo que você deu escorregasse batesse no joelho como foi acho que dificilmente eu não consideraria que foi a cobrança propriamente dito mas não sou eu que tenho que definir isso não sou eu isso aí é o departamento jurídico do Nalto porque como eu disse dois especialistas de arbitragem que não é o meu caso fizeram essa mesma leitura o Wilson a gente sabe que faz algumas leituras que são bem peculiarem que só o próprio eu discordo muito eu discordo muito por isso que eu faço beleza o Wilson é o especialista eu já discordei dele de outras formas mas vou ressaltar aqui o especialista é ele e deixando claro não é sacanagem que eu estou dizendo eu já discordei de Wilson em vários momentos agora eu continuo dizendo que ele entende muito mais não é pouco mais não é muito mais de regulamento e arbitragem do que eu mas muito mais mesmo mas me dou o direito também de discordar dele de vez em quando o Wilson dizia dizia que aquele pênalti lá de Maílson ano passado na final não era para ter sido voltado veja é uma opinião que eu acho que muita gente era uma regra também que pouca gente conhecia ali naquele momento ali ainda estava essa questão do vai ainda está muito novo então tudo vai sendo vão acontecendo esses fatos inéditos foi aquele pênalti que voltou de Maílson eu não acreditava e assim quando eu vi o áudio de Wilson porque ele fala o áudio de Wilson que estava vazando que foi compartilhado em vários grupos ele fala não foi vazado ele compartilhou e muitas coisas ele fala da regra com o pé e aí por isso que eu desconfiei porque na regra não fala pé não tem a palavra pé na regra e ele fala a regra diz que a bola tem que ser jogada com o pé e por isso que eu desconfiei mas aí no vídeo de Renata Ruel ela já é um pouco mais já é um pouco claro teve um pouquinho de preconceito mesmo com isso já por essas discordâncias desculpa viu isso mas é porque o Wilson é mais próximo né velho é capaz a gente discorda um pouco mais dele mas assim acabou que teve outra opinião que aí convergiu com o que ele falou e aí faz sentido e aí com essas duas opiniões o Náutico já tem uma argumentação para voltar para frente para chegar e aí antes de Rodolfo Alpinata traz uma informação de que eu apurei amanhã o Náutico saiu de Minas para o Rio para embarcar para Recife o Náutico vai ficar no Rio de Janeiro vai fazer uma representação amanhã na CBF então tô falando aqui daqui a pouco vou postar essa matéria na linha 45 e aí vai uma crítica ao clube né porque meu amigo porque o Náutico não divulgou isso ainda porque o Náutico mandou um tweetzinho um vídeo de Náutico torcida do Náutico amanhã estarem na CBF reclamando disso, disso, disso vamos tentar isso e isso pronto você acalmaria o torcedor porque tá o torcedor reclamando a imprensa reclamando e o clube em silêncio então fica aí a crítica ao Náutico por não se comunicar com o torcedor fechar naquele mundinho ali e se não for informação apurada por jornalistas podia ter sido outros o clube não consegue se comunicar isso é um tipo de notícia que acalma o torcedor porque o torcedor vai dizer pô, a diretoria tá trabalhando pra fazer alguma coisa porque vai fazer oito horas do jogo até agora ninguém tem nada o torcedor aqui ele tá na sensação de impotência né, velho de passividade eu tô puto aqui eu tô puto eu quero botar pra fora aqui o que aconteceu o que eu vi o que eu acompanhei pô, eu tô aqui revoltado esse sentimento tá aqui dentro preciso botar pra fora a voz do torcedor é o clube pô, são agentes sociais do clube o clube e foi o que eu disse não é avisar a CBF pelo Twitter é, velho amanhã, de certeza eu disse aqui certeza amanhã o Nautico vai tomar os trâmites oficiais mas é o que eu disse também não é a comunicação com a CBF é a comunicação com sua própria torcida é tem esse cuidado o torcedor apaixonado com sua razão de ser a gente começou a live aqui dizendo que tava puto eu tô puto eu tenho certeza que Diógenes ainda tá puto com esse jogo exato ele não é menos alvi-rubro que eu pelo contrário não é Diógenes que tem que fazer isso não não é Diógenes que tem que fazer isso não deixando claro sabe a não ser que seja ele que esteja travando de dizer ó não publica nada não posta nada em tese ele não tem nada a ver com isso não aí é a comunicação do clube é o departamento de futebol no máximo e acho que nem isso é a comissão técnica acho que é uma questão da comunicação do clube mesmo mas Rodolfo venha também com sua leitura aí da confusão que foi a arbitragem desse empate um a um com o Tom Bense a leitura assim o que eu acho que existe de inaceitável mesmo é é a marcação do pênalti o lance já antecipei eu não acho que o gol anulado do Tom Bense no primeiro tempo foi correto me pareceu um lance normal e talvez coubesse ali de fato a intervenção do VAR eu sempre tenho essa dificuldade de entender o momento de convocação do do árbitro para o lance não acho que deveria ter sido anulado mas é muito mais danoso o que aconteceu no fim do jogo primeiro porque o Náutico estava a partir daquele gol anulado do Tom Bense o Tom Bense seguia ali com os minutos finais do primeiro tempo e todo o segundo para virar a partida no 11 contra 11 o Náutico não tinha ali na reta final do jogo nenhuma margem para buscar o que quer que fosse é lógico que se o PEN não tivesse sido marcado da forma como foi aos 30 também não teria porque estaria com uma menos pelo contrário só daria tempo para o Tom Bense até buscar a virada mas no fim do jogo num lance totalmente despretensioso fora com o jogador ali sem nenhuma possibilidade de fazer o que quer que fosse se ele tem o domínio da bola até isso para mim foi irracional o jogador teria que ser muito infantil para fazer um pênalti naquela circunstância porque não é um cara em vir de finalizar não é um jogador e acontece esse pênalti a gente reclama muitas vezes de pênaltis infantis até de jogadores dos nossos times por conta disso pela infantilidade do lance mas ali isso era um fator ao meu ver na ponderação o Klaubert já frisou também ele não foi convicto na marcação ele não foi o lance não aconteceu com ele correndo para marcar não tanto é que quando você olha o replay do lance a torcida da Tom Benz que pede o pênalti nem comemora porque tem um um gapzinho aí entre o vamos dizer assim o choque o contato que existe e a marcação e aí outro ponto que aí trouxeram que realmente não tem propriedade de dizer se foi certo ou errado o Valo interviu não era para intervir porque a interpretação do árbitro mas revendo o lance eu não consigo ter essa concepção eu acho que é um lance que fica claro que não há penalidade não há deslocamento não há intenção não há sequer na no contato sem intenção um choque suficiente para o jogador cair daí nem toda queda representa o pênalti então para mim me parece talvez na minha ignorância um lance de intervenção do VAR e que custou o Náutico ali dois pontos e reforço uma expulsão muito pesada porque se consegue reaver o cartão do Lucas Perra é uma coisa mas o de Vitor Ferraz não vai ser é um desfalque para o jogo então além de dois pontos o Náutico perde um acolhão três desfalques com consequência dos erros da arbitragem Perra e Vitor Ferraz porque ninguém é sangue de barata para ver a expulsão da Kelly ficar calado o que aconteceu com o Vitor Ferraz ninguém vai discordar da decisão de expulsar é isso mesmo agora não dá para esquecer que é um lance vinculado é uma cadeia de eventos pesada pesada todo acúmulo você tem o jogador ali na leitura dele do campo é lógico que pode ser até que vendo depois os jogadores do time liga não realmente para expulsar o goleiro mas na leitura dos caras ali porra como é que esse cara vai expulsar o goleiro da gente o cara escorregou tem que repetir o lance então o cara já está com aquilo acumulado aí tem todo todo o espírito dos caras a gente segurou até o 52 e aí vem esse cara marcar o pênalti então o cara vai descarregar mesmo o cara experiente que tem uma liderança se não comportamental mas uma responsabilidade muito grande no elenco por ser uma referência técnica um atleta que saiu da base do clube na camisa 10 na base do Náutico jogou o Série A é um atleta que conquistou títulos importantes então ele vai estar ali representando o papel dele aí como eu falei podia ter não vou me desgastar aqui é melhor deixar os outros fazerem isso enquanto eu me preservo para a quarta porque vão precisar de mim mas não dá para condenar não dá para condenar é pedir demais de um jogador que está ali no calor do momento que está vendo sua equipe prejudicada e realmente saiu muito pesado eu espero que esse seja um campeonato muito tranquilo do Náutico que na 34ª terceira rodada já esteja bem seguro ali no meio de tabela sem margem de queda porque se chegar na reta final do campeonato brigando para não cair e trabalhando no pior cenário cai para uma Série C ali por seus dois pontos isso é é o cenário que você volta para correr aquele jogo do Tom Ben e aí depende até muito de quarta-feira se acontece uma vitória por 3x0 de repente muito em função vai ser o calor da partida a torcida apoiando mas pode ser um jogo que o Náutico perca com o passeio do Cristiano em campo o Náutico totalmente desfalcado abatido por esse resultado e aí pode não ser só um prejuízo de dois pontos podem ser até cinco se você for dependendo do que a gente coloca na balança aqui na quarta-feira então prejudicou muito o Náutico mas muito mesmo acho que foi um cara sem nenhuma convicção no lance que ou prescindiu ou não teve a oportuna intervenção do VAR e realmente condenou o Náutico com uma semana de muita dificuldade muita dificuldade vai passar uma reta final do primeiro turno no aperreio e se soma uma pressão que já existia por N aspectos é o desempenho em campo é o comportamento da diretoria em várias situações as lesões que vem aí dessa falta de cuidado com o gramado vários aspectos que tem como moderar a torcida e agora para somar tudo isso uma série de erros polêmicos da arbitragem e da falta de atividade do VAR tiveram as cotoveladas lá no jogo de Cruzeiro e CSA que o VAR não foi chamado a linha de impedimento lá do jogo com o CRB Maceió que o Náutico até acabou ganhando o jogo mas uma linha de impedimento traçada de uma maneira muito esquisita que validou um gol do CRB que não estava em colisão não foi legal e o Náutico precisa realmente ter esse comportamento mais pesado não reclamou ganhou o jogo então fica fica mais não é para acontecer mas você esfria um pouco mas eu acho que tem que se adotar essa postura e eu vou até ser um pouco mais abranger um pouco mais eu acho que esse tipo de coisa que acontece porque assim a gente tem muito a linha do torcedor ainda quando a gente olha o futebol nordestino acho que o torcedor do esporte no caso de hoje não achou bom porque foi mais um ponto para o Tom Benz perseguir no esporte mas via de regra a gente acha legal quando acontece com o rival tem que se lascar mesmo quando é com a gente quando é ao contrário os caras acham bom mas independente do que o torcedor ache os clubes tem que ter um posicionamento coletivo pensando no produto futebol nordestino vamos montar aqui um dossiê vamos montar um compacto de todas as vezes que o VAR não foi acionado que determinados árbitros prejudicaram em determinado contexto e aí com a pesquisa você precisa ver se existe um padrão em determinados árbitros ou não mas existe muita margem de questionamento até na série A sobretudo acho que fica mais evidente mas você precisa ter essa abordagem coletiva e eu acho que a gente é muito atrasado nisso o Brasil como um todo mas principalmente o nordeste como uma região com mais gargalos desafios logísticos preconceito estabilidade de mercado tudo isso pesa essa volatilidade que tem de estar numa série A como Fortaleza brigando para não cair jogando a Libertadores se não tiver essa visão de mercadoria mesmo acho que a gente fica ainda sem muitas armas porque aí é um náutico contra a CBF contra um árbitro já foram vários nessa série B que tomaram decisões contraditórias então é uma briga difícil de se comprar porque não é não é algo que vai se resolver anulando o cartão do Casper eu não tenho mais esse árbitro a frente dos jogos do náutico precisa ter essa visão macro aí de todo mundo platear uma série de critérios que precisam estar estabelecidos para o bem do futebol nacional mas aí pensando mais na região Baká vamos agora de destaques individuais companheiro vamos falar aqui dos desempenhos dos atletas nesse 1x1 acho que o náutico fez uma partida bem regular quase todos os jogadores no nível ok não teve ninguém que destou muito negativamente nem positivamente mas acho que positivo dá para destacar a partida de Franco jogando mais à frente ele deu uma cabeçada no primeiro tempo uma cabeçada perigosa que nem a Marilda daria uma cabeçada daquela uma cabeçada forte no canto foi impedimento mas foi um lance perigoso então um jogador que vem evoluindo mais próximo do gol mas jogando como meia mesmo não um volante curioso que o náutico do atleta como primeiro volante e descobriu que o cara não é um primeiro volante que de fato nunca foi muito na carreira é um jogador muito mais ofensivo e nesses dois jogos contra o Sport e agora contra o Tom Benz ele tem mostrado essa característica Vitor Ferragens que fez uma partida ok o próprio Jean Carlos também nada muito decepcional mas fizeram partidas boas Pedro Vitor também participativo Pedro Vitor é um jogador que erra muito e acerta muito mas é porque um jogador também está aparecendo muito assim para mim não é o melhor em campo não está entre os três primeiros mas é um jogador que contribuiu deu um chute fora da área perigoso que deu o escanteio que saiu o gol ele acaba participando obviamente também do lance do pênalti mas assim como a gente já falou no lance não houve pênalti mas é um jogador que está sendo bem participativo e no meio de um ataque com tantos problemas é um jogador que consegue ainda criar cruzar a bola na área chutar tentar algo diferente para não deixar o ataque do Náutico tão burocrático acho que positivo não dá para colocar muito mais do que isso não e assim ninguém como um craque do jogo mas ainda assim para mim o melhor ainda foi franco e negativo eu acho que não gostei muito da partida de Wellington acho que foi o único para mim também que distorceu o Taço começou mal melhorou um pouquinho o Taço sofreu muito principalmente no primeiro tempo com o Manuel na lateral esquerda que foi da base do Náutico mas depois ele se encontrou ficou um pouco mais equilibrado mas o Wellington acho que foi mais deu alguns apagões que poderiam ser ter prejudicado o time do Náutico esse lance mesmo que a gente falou durante o comentário aqui de Keke foi um lance que Keke deve ter 1,70 e pouco o Wellington 1,80 e por cima o Wellington perdeu e aí deixou o jogador do Tom Benson numa boa condição de finalizar mas ele errou acho que pelo negativo acho que não consigo mais colocar ninguém não como eu disse uma partida bem equilibrada todo mundo no Náutico conseguiu fazer acabei esquecendo nenhum positivo Ralf acho que a partida de Ralf foi uma partida boa ele conseguiu dar um pouquinho de sustentação principalmente quando o Náutico estava mais sendo atacado ele ajudou muito a bola não entrar muito na área Rodolfo vamos com os destaques do Náutico Celso no jogo do Náutico como um padrão diria até do ano não só da Série B há uma dificuldade muito grande de se formar um pódio às vezes a gente até não consegue citar dois nomes e por outro lado os destaques negativos ficam bem abundantes mas no jogo de hoje a gente viu um Náutico além de organizado mais assertivo em suas ações no começo do jogo teve ali uns erros de passe em jogadas no último texto sobretudo que poderiam ter resultado em algo maior mas houve como eu falei um volume que manteve uma estabilidade você olhando o histórico criativo mas com mais definição isso é um fator positivo que precisa ser consolidado precisa virar além de estabelecer esse padrão mínimo tem que ter um crescimento no número de de ações concretizadas em gol e isso culminou também na minha ótica numa avaliação mais preenchida de destaques positivos no jogo você vê que primeiro defensivamente Lucas Perri não foi exigido no jogo teve ali um chute pra fora que era uma situação que claro Lucas Perri foi o gramado e ele perdeu muito até mas ele não praticou defesa nenhuma em vários jogos do ano ele foi fuzilado e acabou muito por isso como está na temporada foi um goleiro já testado em demasia mas acabou sobrando muita gente com espaço pra atacar o Náutico teve Xerra de Franco finalizando Amarildo fez gol Vitor Ferraz teve a possibilidade dele o Pedro Vitor tentou de fora da área esse é um ponto até que eu acho que cabe frisar também como uma avaliação anual eu lembro de diversos momentos que eu falei aqui no podcast que esse era o tipo de jogo que cabia arriscar mais de fora da área às vezes nem só por limitação criativa mas porque o próprio contexto pedia por exemplo novamente eu cito aquele jogo lá da Copa do Nordeste que o esporte vira com 3 gols de Mikael Maílson tomou o gol que tomou logo nos 20 minutos de jogo ali e o goleiro abatido como estava o Náutico não testou Maílson em momento nenhum no jogo não bateu de fora aí no clássico agora novamente semana passada começou o jogo com um gramado muito molhado Maílson já tomou alguns gols questionáveis no ano e até no próprio jogo tomou aquele gol do Franco depois mas tomou o gol que tomou do Criciúma é um goleiro que tem mostrado dificuldade algumas vezes em bola de fora da área e o Náutico mais uma vez não testou Maílson no primeiro tempo não arriscou de fora e aí no jogo de hoje vem o chute do Pedro Vitor ali no primeiro tempo que o Felipe Garcia faz uma defesa boa manda para escanteio o Náutico tem que ter mais esse comportamento porque mesmo que não saia um rebote mesmo que não saia o gol ou um rebote que resulte ali numa possibilidade de finalização com um goleiro abatido você ganha o escanteio e no jogo de hoje sai o gol desse escanteio o João Paulo o João Carlos bate bem ou cobra bem o João Paulo ataca bem a bola e o Amarillo estava lá fazendo a função dele que era pegar aquele rebote fazer valer a lei do Waze inclusive mas o Náutico precisa mais disso tenho sentido o Jean tentou uma bola ali no primeiro tempo mas tem batido menos Vitor Ferraz é um atleta que também tem uma qualidade maior com a bola no pé é o próprio Amarillo que é um atleta que não tem conseguido ter muitas oportunidades eu lembro de pouquíssimas que ele teve quando teve talvez até por demérito dele no posicionamento mas quando o Recebe podia procurar mais o gol bateu bem pênalti até aqui na temporada então dá pra dar um voto de confiança pelo menos na finalização então acho que isso pode melhorar mas no geral eu gostei muito do primeiro tempo do Náutico gostei de Itácio que é um atleta que ainda está muito verde já teve uma participação é um atleta que peca muito mas pra mim evoluiu mas se é pra citar um pódio resumindo aqui a partida eu concordo com o Cláudio eu trago o Franco como o melhor em campo é um atleta que vem até fazendo valer aquela análise de começo da temporada que Franco é o melhor nove do Náutico hoje não teve gol mas até a bola que ele finaliza estava impedido mas é um atleta que pisa muito bem na área que acrescenta muita qualidade e eu vejo como um diferencial desse time pra citar alguém da zaga pra mim hoje quem teve a atuação mais segura foi o João Paulo é um atleta interessante demais pra citar no elenco pelas características teoricamente ele veio pra substituir o Wagner Leonardo que o Náutico não conseguiu no ano passado e que teve a questão da vacina não jogou e depois lesão consequência eu vejo um potencial de um jogador interessante pro padrão de série B então eu colocaria ele nesse contexto daria pra você citar o próprio Amarildo pelo gol que fez e um atleta que me chamou a atenção no jogo talvez não não tenha sido só a melhor partida pelo Náutico mas que pra mim voltou a demonstrar um futebol que eu não vi ele mostrar desde a final contra o Retro no jogo do título foi Ralf Volante tomou um cartão cedo ali poderia ter poupado até no lance teve umas duas situações que ele teve uma arrancada boa ali já se aproximando do funil ofensivo que ele não levantou cabeça e poderia ter tido uma sequência melhor no lance mas voltou a trazer alguma segurança ali pra uma posição que o Náutico tem tido instabilidade como eu falei é uma distribuição bem não é uma distribuição absoluta não é uma distribuição de alto critério eu não estou nivelando por cima mas mostra uma evolução em vários aspectos do Náutico no jogo e os piores eu tenho uma crítica muito grande ao banco do Náutico que é um banco que dificilmente dá condições de mexer de mudar panorama no jogo de hoje isso nem cabia pela expulsão mas isso limita bastante o escopo de definição de partidas porque praticamente você depende dos 11 iniciados então se não der certo a estratégia ou a escalação não for melhor você tem a partida quase que comprometida e o que eu citaria hoje numa partida que o Náutico fez muito pra vencer jogou bem se esforçou bastante eu só faria a menção ao constante bater de cabeça da defesa eu até trouxe um jogador do sistema defensivo pra fazer parte do pod porque acho justo mas o Náutico precisa deixar de ser um time que dá gols aos seus adversários hoje o Tom Mense não aproveitou isso mas vários outros times aproveitaram e vão continuar aproveitando se isso se manter como padrão não dá pra isso acontecer todo jogo não dá você tem uma tolerância dá pra entender que esse time vai estar frequentemente batendo cabeça que de 3 em 3 jogos isso pode custar um resultado mas não dá pra acontecer todo jogo e continua acontecendo e aí não tem eu vou muito nessa linha não vou dizer aqui que não existem treinadores que eu acho que estão num momento de carreira melhor no mercado porque tem não vou dizer que o trabalho é absoluto no caso de Roberto porque não é mas eu não consigo sair dessa linha de análise de que o time tem criado o time aparentemente encontrou uma forma de jogar o time evoluiu de um jogo pro outro como foi esse como é que você vai dizer que trocar treinador resolve quando o time segue batendo cabeça quando os jogadores atrás continuam entregando possibilidades que vão fazer parte da rotina do Náutico porque vão ser esses jogadores mesmo até o fim e vai ser uma série B na qual a maior parte dos times tem mais qualidade então o Náutico tem que ser praticamente impecável atrás e na frente atrás pra não ser deixando e quando tiver aproveitar segurar resultados isso ao meu ver pra atingir a meta que é uma campanha segura que deu ao Náutico a condição ali na 30ª rodada 31ª já tá com a permanência matemática quase que garantida e olhando pra 2023 pô quem é que eu vou manter chegou a hora de acabar com essa espinha dorsal eu não tô dizendo que é preciso trocar tudo mas chegou a hora de acabar com essa espinha e pensar na oxigenação e mapear mercado em balancear esse elenco um pouquinho entre base apostas e realidades que o Náutico não tem feito o Náutico esse ano praticamente se valeu de refugos do mercado baseou o mercado nisso e deu muito errado apesar do título estadual então isso pra que isso aconteça pra que o Náutico tenha a tranquilidade de planejar um 2023 que independente do que aconteça vai ser difícil vai ser difícil é preciso apostar na segurança e hoje eu ainda não consigo dizer que o Náutico tem isso Cláudio teu complemento companheiro dos destaques é mais ou menos isso aí a questão do negativo eu ainda coloquei com o Elton mas assim a partida de Ralf ficou bem destacada por Rodolfo é um jogador que importante fez uma boa partida na final e caiu de rendimento mas eu acho que voltar a ter uma opção principalmente pra cabeça de área depois da saída de Raul eu acho que é um reforço importante que ele tenha sequência porque é uma posição que o Náutico tá em busca no mercado de um primeiro volante porque Raul nem saiu e olha que Raul nem era o primeiro volante mas o planejamento do Náutico foi tão errado que o Náutico achava que Franco era o primeiro volante percebeu depois que não era adiantou o Franco e ficou só com o Ralf e agora saiu o Raul e agora o Náutico vai buscar um primeiro volante no mercado pra contratar e precisa de mais precisa de atacantes precisa de jogador pra defesa tem muita coisa aí que o Náutico precisa fazer que contrata logo pro dia 18 de julho dia 20 se eu não me engano o Náutico joga aí já tem todo mundo à disposição porque eu acho que Roberto Fernandes tem méritos tem problemas tem erros dele talvez um outro treinador podia estar desempenhando um futebol melhor podia mas outros também não estavam como Felipe Conceição com esse elenco com o elenco até um pouco melhor com mais opções não estava e Roberto Fernandes conseguiu fazer agora também tem que dar material humano a gente quarta-feira Roberto Fernandes vai olhar pro elenco e vai ver quem pode escalar pra colocar em campo porque a opção é opção do Fábio a opção nenhuma não é desse jeito botava ali na cabeça de Aré mas como o Ralf foi bem então vou ficar na reserva de Ralf fazendo sombra se Rodolfo jogar do meio pra frente e Rodolfo pode buscar uma vaguinha já como titular mas tem muita gente que pode pincelar essa vaguinha aí viu que é isso mas vamos lá galera fica aqui ainda eu já vou trazer pra tela também nossos caríssimos Léo Fontenelle e Tiago Mioca essa turma que vai reforçar a nossa escalação a partir de agora pra gente falar do outro um a um deste domingo antes de a gente começar começar a falar de Ceará 1 Atlético Goianiense 1 vamos chamar aqui o nosso Beto Nacional salve salve Tiago Mioca salve salve Léo Fontenelle satisfação trocar essa ideia com vocês aqui também boa noite é isso final de semana de fumo amanhã o Santa Cruz vai salvar o Nordeste porra velho eu falei isso aqui na abertura do programa que fim de semana meu velho e não é só o resultado é a história do resultado meu amigo desempenho é tudo cacete voou o Santa Amanhã salva nós o Santa Amanhã salva nós a honra do Nordeste a honra do Nordeste tá na mão do Santinha tá na mão do Santinha vamos ver como é que a gente foi Rodrigo Carvalho é o diretor da nossa live eu vi que nosso saldo deu uma crescida inclusive Lula Bonfim se gabou de ter contribuído aí com com a turma foi aí né em Goiás e Cuiabá ele lembrou aí do 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 compromisso do Goiás e falou ó velho esse jogo aí que ninguém vai ver já é certo Goiás pagando 2,21 meteu trintão ali voltou 66 reais boa boa velho boa Lula isso aí velho deu aquela volta excelente e aqui turma foi olha só tem um um x3 aqui meu irmão porque a galera imaginou aí a possibilidade desse jogo sair em parte eu acho que eu fiz parte dessa aposta aí não tô bem lembrado não Rodrigo depois me dá um toque aqui mas com a certeza que tive uma contribuição uma colaboração nesse Tom Ben Sinalto não tenho certeza mas o fato é que a galera foi no empate empate pagando 3,10 tá e com isso quando a turma soltou a onça voltou 154 reais e 95 centavos Rodrigo Carvalho nosso booker tá dizendo que eu tive sim participação então pô mandamos bem aí nessa dobradinha tá é que deu engordada na nossa conta lembrando que aí no Beto Nacional Beto e todos os brasileiros você faz aquele aquele processo super rápido tanto pra fazer o seu depósito quanto pra fazer seu saque tudo por pix num instante a grana pinga lá e pinga aqui de volta velho porque lá tem toda a segurança toda a tranquilidade do mundo lembrando que aí no Beto Nacional a gente tem um código podcast45 então na hora de criar sua conta se você tá pensando em dar aquela moral pra galera tá contribuir com o nosso trabalho crie uma conta nova aí no Beto Nacional e cria vinculando ao nosso código podcast45 dessa forma toda vez que você fizer uma posta você vai tá ali colaborando com o trabalho da galera aqui velho você que gosta do nosso conteúdo que curte a nossa programação nem que seja pra meter o pau tá se você quiser meter o pau na gente quiser continuar metendo o pau na gente porra colabora aí Beto Nacional Beto e todos os brasileiros nosso código podcast45 vamos dar uma olhada nos próximos resultados vamos ver se já tem Série B aí muito ressaltado viu o céu eu fiquei com medo ressaltou ressaltou calma Jovem calma descer a madeira descer a lenha como diz a turma de Salvador descer a lenha você tá necessitado você tá querendo demais Atlético de Alagoas e Santa Cruz jogo da Série D no grupo 4 aí da Série D o Atlético pagando 2,46 o Santinha tá pagando quanto? deixa eu ver aqui a câmera tá na minha 2,94 e o empate 2,82 ótimas odds aqui tá ótimas odds jogo que vale muito né Minhoca eu acho que é um jogo perigoso aqui pra o cara o cara fazer um dar um palpite né é o Santa se conseguir pontuar já volta pro G4 né então é uma boa oportunidade o Atadio Alagoinhas tá segue ali na última colocação pois é é uma boa oportunidade né tentar recuperar o que perdeu os pontos em casa na rodada passada então assim na torcida pelo Santa vai dar certo? eu diria que o Santa vai conseguir pontuar certo? mas eu não sei se esse final de semana já foi um aviso pro Santa né vê empate empate ou Santa como é que tá Rodrigo? tá acho que tá 1,33 1,41 aí teria que combinar com algo mais aí é exatamente aí tu quer confiar no Santa ainda combinar com outra coisa? olha esse Léo rapaz não fala isso não o Isma o Isma tá aqui e ele vai ficar olha ó o Isma tá compondo exatamente isso não eu tô falando são duas probabilidades eu não tô nem acompanhando não eu boto fé no Santa eu boto fé no Santa eu tô falando que já vai aumentar a chance de entrar água aí sei não amanhã amanhã vai ter CLC ainda também né ambos marcam 2 a 9 não mas ambos marcam aí eu acho que você tá pedindo demais eu exerci muito ambos marcam a Clisma me deu Clisma me deu razão dá pra confiar com dois mas ele tá ele meteu 5 a 0 pra Lagoinhas aqui ele tá na sacanagem aqui já tá e veja e veja essa zica reversa quando ela é trabalhada na intenção você sabe que costuma dar errado é eu tô achando que o Santa faz ponto amanhã só não sei se é 1 ou 3 olha aí vamos no empate Minhoca que a gente começa ganhando 2 a 32 não é não empate apitou o jogo a gente tá ganhando ele tá ganhando aí fica guardado fica guardado esse dinheiro não é o apito final que decide não mas a gente começa ganhando a gente pode perder esse dinheiro mas a gente começa o jogo ganhando é diferente se cravar em algum se cravar em algum dos dois pode ser que em nenhum momento pode estar vencendo a aposta se apostar no empate e pelo menos por um segundo você vai estar vencendo essa aposta entendeu é o velho blindado a tática do blindado nós vencemos o primeiro tempo o que é que eu quero dizer vocês veem por exemplo Cláudio gosta também de aposta Cláudio tu vê o Santa fazendo 2 a 0 3 a 0 tu vê o Atlético fazendo 2 a 0 3 a 0 eu não consigo ver então enquanto o jogo tiver por um gol a gente tá no jogo solta uma onça solta uma onça vai por minha conta de risco 50 pronto foi tem o que mais minhoca que tu falou série C acho que tem série C amanhã série B série B tem dois jogos é Operário e Chape Sampaio e CSA rapaz jogos difíceis mas eu acho que o Operário é levemente favorito nesse duelo contra a Chape Operário levemente favorito série B é difícil né cara é muito difícil aliás assim tem um dado importante a Chape fora de casa é muito boa a Chape dentro de casa é que é muito ruim então até repensei agora porque a Chape né Rodolfo tem conseguido mais pontos fora do que dentro de casa o time mais chato como visitante ô Rodolfo ô Rodolfo ô Rodrigo faz uma conta aí pra mim vê como fica uma dupla empate ô Santa e empate ô Chape é galinho os três não vamos ver se for é bom é muito resultado a favor é dois tá baixo mas é muito resultado a favor a gente trabalha com quatro possibilidades não é muito também não mas é dois dois de cada solta solta vintinho aí solta vintinho aí pronto só pra dobrar assim eu quero dar mérito maior assim Lula é o nosso melhor apostador assim de longe e acho que Luca e Cássio o maestro ficam disputando ali a segunda colocação de assento tu quer dizer que eu fui mal agora não foi foi isso você você mata a onça meu amigo que vou te falar o pessoal já poderia lhe prender eu boto a onça na mira agora você colocou um mico aí pra variar mas geralmente é a onça que você anda jogando fora trabalho com a onça trabalho com a onça jogo fora né joga fora é isso apostado é isso galera betonacional.com a beto de todos os brasileiros agradeço aqui a Rodolfo Moreira Cláudio Santana pela colaboração até aqui obrigado demais vão aí curar a ressaca que a cabeça tá inchada por favor né esse ódio vai durar até quarta o torcedor vai pro jogo no ódio eita olha aí atos atos foi bem anda um e-mail de Cruzeiro Esporte dinheiro fácil é olha isso aí do esporte pra trabalhar com esse menos de um e-mail acho meio difícil não é menos de um e-mail menos de um e-mail ele tá ele tá sugerindo que o jogo vai ser no máximo um a zero pra qualquer um dos lados é é bem aceitável vem é o Cruzeiro também nesse time ofensivo todo né é faz sentido tem que jogar no limite vence um a zero boa eu sei eu acho que é pode apostar mas eu tô achando que vai sair acima de um gol mas é mesmo vai sair uma é impressão mas eu sou um voto aqui né Cláudio se empolgou vai junto com o Cláudio atos já gastou cinco reais bota os cinco reais de atos aí pronto já refaça pronto 12 reais agora se der bom eu vou ficar puto ah tá bom pode 2 e 43 é um beija flor é um beija florzinho é um beija florzinho exatamente vamos embora então obrigado aí mais uma vez a Cláudio valeu galera vamos seguir aqui com nossa pauta um cheiro pra vocês ótimo fim de domingo vamos lá vamos seguir aqui bater o centro do segundo tempo do nosso telecast desse domingo agora pra falar de outro um a um dessa vez do quarto compromisso do Ceará com Marquinhos Santos é a frente do comando técnico da equipe e após esses quatro compromissos sendo três pela Série A e um pela Copa do Brasil o time do Ceará segue sem saber o que é vencer tá são três empates e uma derrota nesse intervalo aí é sob o comando de Marquinhos Santos e num num confronto Léo que eu queria que você trouxesse pra mim a leitura de como foi qual é a história por trás desse um a um onde o Ceará sai atrás mais uma vez tá do placar e vai buscar o empate ainda no começo do segundo tempo com o Rainer marcando gol contra mas não teve força pra buscar a virada e conseguir o que seria a primeira vitória sob o comando de Marquinhos Santos já fica um já para uma dúvida mais densa sobre o vestiário de Marquinhos Léo Celso sem dúvida alguma pra iniciar essa análise do jogo de hoje eu vou voltar pro momento da contratação do Marquinhos Santos e foi uma informação assim foi um fato que aconteceu e que pesou em favor da contratação dele além de conhecer essa faixa de campeonatos que o Ceará geralmente ocupa conhecer o nosso mercado conhecer o elenco do Ceará e algo que foi colocado como prioritário pra diretoria pro próprio Marquinhos é que a diretoria acreditava muito no grupo de atletas e acreditava muito no trabalho que tinha sido construído pelo Dorival até então e que esperava-se que o Marquinhos Santos não mexesse naquilo ali que ele desse uma continuidade que ele mantivesse os padrões e a gente percebeu já desde o primeiro jogo com o Atlético Mineiro onde ele teve um contato de 20 minutos 15 minutos ali numa apresentação que inclusive foi aberta a torcida ele teve 15 20 minutos segundo palavras dele de conversa com o elenco e já no primeiro jogo a gente já começou a perceber mudanças no posicionamento do Ceará em campo na forma de trabalhar a bola principalmente na saída de bola do Ceará o Ceará fazia uma saída apoiada os zagueiros do Ceará a gente já repetiu que diversas vezes o goleiro eles não tem a saída de bola como um atributo positivo deles a gente tem muita dificuldade nisso e o Dorival usava sempre tanto o Dorival como o Thiago Nunes usavam uma saída mais apoiada com os laterais com os próprios zagueiros e o João Ricardo ele se sentia mais confortável ali pra sair com a bola porque ele se sentia protegido ele priorizava sempre aquele toque de lado e já no jogo contra o Atlético Mineiro a gente viu que o Marquinhos Santos começou a fazer uma saída de três ali os próprios zagueiros avançavam mais ele subiu mais a linha dos zagueiros e você percebeu claramente desde o primeiro momento que os jogadores se sentiram de confortáveis com aquilo ali se você acabou com aquele tipo de saída de bola ele mexeu no estilo dos laterais ele colocou os laterais do Ceará ficavam muito sempre tentando centralizar o jogo o Nino buscando menos além de fundo o Pacheco praticamente quase nunca buscando além de fundo ele insistiu em abrir o Vina pela ponta em vez de jogar centralizado então assim é aquela coisa que parece que é inerente a todo treinador a falta de humildade você mesmo sendo claramente advertido que você viria pra fazer o feijão com arroz que o trabalho que existia devia ser o padrão que era o que o departamento de futebol esperava ele não consegue não tentar dar a cara dele e mostrar olha como eu sou genial como eu enxergo além dos outros e não precisava e não precisava e eu acho que justamente é isso que torna o Marquinhos hoje tão frágil no cargo que ele ocupa porque justamente o ponto prioritário que fez grande parte da torcida aceitar o nome dele no começo não foi algo que foi nossa o Marquinhos Santos mas foi algo que dentro da explicação do contexto que foi dado pelos repórteres que cobram dia a dia por pessoas fontes da diretoria é que isso foi colocado como prioridade se ele tivesse mantido o padrão e pela dificuldade da ausência do Mendoza ou pros jogadores mesmo por algum momento alguma atuação tivessem não conseguido os resultados ou mostrado alguma regressão mas essa regressão ocorreu claramente no momento onde ele promoveu várias mudanças necessárias e que claramente não funcionam desde o primeiro jogo o Ceará sob o comando do Marquinhos Santos construiu marcar seu primeiro gol e como foi da forma que foi não foi um gol construído uma bola trabalhada foi um gol horrível um bate-rebate uma bola que quase sai e chuta pra trás o Eric chuta resvala num goleiro num jogador e o outro jogador faz contra o Rainer faz contra então assim o Ceará virou um time ofensivamente inofensivo apesar de parecer paradoxal mas assim o Ceará em termos de ataque ele é completamente inofensivo ele não cria jogadas ele não chuta gol ele pra que isso funcionasse minimamente bem nesse período o Ceará teria que pelo menos ser muito eficiente nas chances que tem mas ele sequer tem chance de de ter uma o Ceará tava com aproveitamento muito bom assim das chances que tinha os arremates ao gol mas ele criava muito ele chutava muito ao gol e isso caiu drasticamente o Ceará é um time que roda a bola e não leva o perigo é um time que tá se apoiando muito no jogo no jogo dos volantes mas não se apoiando como o Dorival fazia o Dorival se apoiava nos volantes pra justamente fazer os pontos jogarem os volantes eram peças importantes nesse esquema justamente porque eles ocupavam o espaço que permitia que os laterais avançassem que o Mendoza subia que um lateral apoiasse pra triangular por um canto ou pelo outro o Ceará era um time de poucos pouca condução de bola no pé o Ceará era toque era um toque hoje você percebe que nem um jogador do Ceará hoje em especial os volantes ele consegue dar um passe sem dar três toques na bola conduzindo assim o Richardson ele pega a bola conduz aí procura o espaço então o Ceará é um time de transição lenta é um time com a transição extremamente previsível então enquanto o jogador ali no meu campo do Ceará ele domina a bola aí dá dois passes conduzindo o outro time se fechou o outro time congestionou o meio o campo os laterais não conseguem passar porque o meio de campo tá completamente congestionado e o fator surpresa que a triangulação permite ou que uma bola mais alongada fazia o Nino chegar na linha de fundo não existe mais porque é um espaço que a troca de passos é tão lenta que qualquer espaço consegue ser fechado com facilidade sem você precisar ser um time extremamente aplicado taticamente pra defender contra o Ceará então você vê um Vina desconfortável que tá deslocado você vê um Pacheco errando tudo o Pacheco mais uma vez assim como foi no clássico ele não só está jogando mal ele tá nocivo ele é nocivo o Pacheco hoje é um jogador que você se incomoda profundamente justamente por saber como é um jogador regular o Pacheco é um dos jogadores mais regulares do Ceará desde 2020 é difícil você conseguir apontar a partida abaixo do Pacheco e ele fez duas partidas em sequência que foram abaixo da crítica de errar hoje o gol do Atlético foi na saída dele assim de bola errada e ele perdia muitas bolas ele errava muitos passes ele o Pacheco é um jogador que hoje é nocivo ao Ceará mas é nocivo o Pacheco é um jogador que passou por três treinadores ao longo desse período do Ceará em nenhum momento ele foi tão prejudicado taticamente do que com o Masquinha e o Santos assim ele claramente não está confortável na posição que ele está fazendo o que ele faz ele não está se encontrando no jogo e não só ele o time está claramente desconfortável com as mudanças feitas pelo Marquinhos Santos o time gostava do padrão que tinha adquirido o time se sentia confiante e as poucas pessoas que hoje que falam em defesa do Marquinhos Santos argumentam que ele não teve tempo para treinar ele perdeu o Mendoza e nesse momento não ter o Mendoza para o Ceará eu acredito seja até uma uma um livramento porque você estaria adiantando o processo de recuperação do jogador que depende da parte física para entrar num time que está completamente bagunçado é muito comum a gente acreditar que se o Mendoza tivesse seria diferente mas não seria o espaço não existe o toque de bola mínimo não existe assim quando o Ceará perdeu uma peça importante como o Vino ou como o Mendoza você viu o time tendo um padrão o time tendo toque de bola o Ceará não tem nada você não tem o time não consegue trocar três passos como aconteceu contra o Fortaleza o sistema e um grande problema do Marquinhos Santos principalmente assim que a gente vê claramente desde o primeiro jogo é a demora para mexer é a demora para mexer a falta de atitude em buscar o resultado ele insistiu muito assim com dois volantes ele faz protocolarmente umas mexidas aos 40 do segundo tempo sem razão nenhuma mexidas que geralmente é um por outro hoje ele chamou três jogadores e no final ele chamou o Kelvin a câmera mostrou o Kelvin conversando tirando o colete no outro momento mostrou o Giovani e no final quem entrou foi o Kleber ele é confuso a gestão do Marquinhos Santos hoje a gente o Ceará enfrentou um time que pelo menos mais uma vez um time hoje que consegue dar três toques na bola e foi inclusive o exemplo que eu usei no clássico um time hoje que consegue dar três toques na bola ele claramente tem muita chance de vencer o Ceará porque o Ceará ele cede espaço o Ceará não consegue mais defensivamente se recompor e não leva mais gols porque pela qualidade individual dos defensores mas claramente se um time conseguir dar três toques ele consegue tirar proveito desse momento do Ceará então como eu tuitei mais cedo e eu acho esse preâmbulo até bem longo porque pra mim a partida é mais fácil de ser lida quando você apresenta todo esse contexto antes e e como eu tuitei assim até no intervalo do jogo nada que aconteça nesse segundo tempo me convenceria que a melhor saída não seria tirar o Marquinhos Santos sim eu acho que o Marquinhos Santos tinha que ser demitido tinha que ser demitido no vestiário no primeiro tempo porque não é que não na verdade nem sequer existiu a manutenção do trabalho só que o pior disso tudo é que em nenhum momento o Ceará teve sequer um lampejo de futebol assim foram quatro partidas com o comando Marquinhos Santos o primeiro gol saiu do jeito que saiu assim muita dificuldade pra criar muita 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 dificuldade muita e não tem você diga não durante o jogo contra o Cuiabá será durante 15 minutos durante 20 minutos no clássico durante 15 minutos não tem não tem um recorte que dê um monte de jovem pra servir de norte não tem então assim você vai tá insistindo em algo que não tá sequer dando algum sinal porque quando você percebe que o trabalho tá acontecendo por mais que não exista tempo pra treinar algum conceito fica e repetindo aqui mais uma vez o Dorival chegou ele sequer deu um treinamento ele sequer deu um treinamento até o jogo contra o Independiente e durante muito tempo ele sequer teve treinamento era regenerativo e jogo e mesmo assim chegou a ter 13 desfalques nos melhores momentos 10, 11 e mesmo assim com conversa com posicionamento com leitura de jogo ele conseguiu tornar o cancela sólido que o Marquinhos Santos conseguiu em 20 minutos de um treino de reconhecimento de apresentação pra torcida e conseguiu destruir começando pela saída de bola então claramente o Marquinhos Santos tem influência nisso ele lê pessimamente o jogo ele mexe mal ele demora pra mexer ele parece não conhecer o elenco assim o Marcos Vitor de repente não existe nenhuma informação sobre isso o Lucas Ribeira era um jogador que tava pra ser dispensado inclusive está pra ser dispensado hoje o Lucas Ribeiro veio no banco e o Marcos Vitor tá duas partidas sem ser relacionado entendeu assim ele tá muito perdido e eu repito assim eu não teria nem voltado pro segundo tempo com o Marquinhos Santos tamanho o a decadência do futebol e até no tweet eu falei sobre o time não teve um milímetro de evolução e algumas pessoas complementaram o problema a gente não queria nem evolução a gente queria pelo menos uma manutenção mas nem perto do que a gente tinha chega assim e mais uma vez eu refuto completamente essa história de ah é por causa do Mendoza não é o Mendoza ali estaria se desgastando forçando porque não existe o espaço não existe a troca de passes não existe a movimentação o espaço que o Mendoza ocupa o espaço pra onde o Mendoza se projeta ele é construído taticamente ele é construído pelo trabalho de posicionamento dos jogadores ele é construído pelo trabalho de movimentação dos jogadores pelo trabalho de passos isso não existe isso não existe nenhuma fé que eu tenha me faria acreditar que se o Mendoza estivesse lá seria diferente por que seria diferente de ninguém que está conseguindo produzir peças fundamentais do time como repito Bruno Pacheco o Nino o Nino não acerta nada o Nino não acerta nada é um desespero de um jogador que quando tem um espaço uma chance ele quer cruzar de qualquer jeito pra ver se a bola chega e de repente alguém bota pra dentro então assim o Atlético Goianiense não fez muito a jogada do gol ali ela estava se desenhando há muito tempo o Jorginho chegou inclusive antes do gol a marcar em impedimento então as costas dos laterais assim o Bruno Pacheco nem avançava pra ali de fundo e nem conseguia guardar aquele espaço e outra coisa que você que demonstra a falta de capacidade de leitura do jogo pro treinador aquele espaço que estava sendo explorado ali pela esquerda da defesa do Ceará à direita do Atlético Goianiense ele estava lá sendo explorado desde o primeiro minuto de jogo desde o primeiro minuto de jogo e o treinador esperou sair o gol e nem depois da saída do gol ele modificou aquele espaço entendeu então assim ele não conseguiu ler o jogo e o Ceará mesmo tomando o gol mesmo naquela situação onde você imagina seu time jogando em casa pressionado precisando ganhar ele vai pelo menos no ímpeto já que na tática e na qualidade não era possível no ímpeto ele vai tentar ir pra cima e nem isso o Ceará conseguiu assim ele saiu o Marquinhos Santos saiu muito xingado do vestiário foi pro túnel muito xingado pelos torcedores muito, muito mesmo assim gritos bem efusivos ele saiu rápido de cabeça baixa e e voltou pro segundo tempo na base um pouco mais na base da vontade mas nada muito aquele gol na verdade não saiu tanto da insistência saiu ali da correria daquela sensação ali de você tentar dar uma resposta pelo menos da transpiração e no bate-rebate no chute um chute do Eric mascado que bateu no zagueiro desviou e sai aquele gol primeiro gol da era Marquinhos Santos tem assinatura Marquinhos Santos ele não foi construído ele não foi planejado ele não foi treinado ele foi chutado e foi uma obra do acaso eu não vejo o Ceará criando construindo o futebol com base em ideia com base em lógica eu acho o Ceará o que o Ceará constrói o Ceará chega ao voo no Marquinhos Santos na base da individualidade na base da força na base do chutão na área ali uma cabeçada não existe construção não existe variação de jogada não existe nada não existe futebol não existe ideia de futebol sobre o comando de Marquinhos Santos e eu falo com muita tranquilidade porque eu fui uma das pessoas que dentre os nomes do mercado apoiei na vida do Marquinhos Santos inclusive escrevi sobre isso da importância de alguém que entendesse na manutenção do trabalho inclusive eu falei que exatamente esse era o motivo de eu não querer Silvinho porque era um cara que vinha completamente alheio da nossa realidade eu acho que era um cara que chegaria aqui já querendo implantar as ideias dele de futebol e eu imaginava que o Marquinhos não faria isso mas diante do cenário o básico que ele foi contratado para fazer que eu não esperava do Marquinhos Santos uma ideia de futebol inovador um projeto a longo prazo a gente esperava que ele conduzisse o barco com segurança com tranquilidade assim como ele fez na América Mineira com a saída do Mancini mas aqui ele está completamente perdido e ele tratou isso no coro que foi apresentado a pessoas próximas ele sempre disse que considerava o trabalho da vida dele a oportunidade de treinar o Ceará e ele não sei se por excesso de vontade por excesso de empolgação está tentando resolver as coisas do jeito dele impor uma característica uma identidade uma assinatura mas isso pode ser justamente o problema que vai fazer ele ser demitido assim o grande problema é o timing que precisa ser estudado bem pensado nesse momento porque o Ceará está às vésperas de várias decisões em sequência o Ceará tem Copa do Nordeste já quarta-feira Copa do Brasil né Copa do Nordeste ou Copa Sul-Americana desculpa Sul-Americana já na quarta-feira viaja amanhã já para Bolívia então aparentemente por essa excesso de preciosidade preciosismo na verdade o Ceará parece que vai segurar o Marquinhos Santos até a gente ser submetido a outro vexame e no caso eu acho que não tem motivo nenhum para esperar não tem motivo nenhum para esperar outro vexame é o caso de já demitido hoje não tem evolução não tem trabalho não teve sequer compreensão do que ele foi contratado para fazer então eu eu me apegaria a um fio de esperança de fazer um jogo diferente da Bolívia pelo menos com a saída dele agora com a busca assim a impossibilidade agora diante do anúncio do Bahia de Will Wenderson que era o preferido dos jogadores e repudiado pela torcida mas não está um mercado fácil mas se é para apostar em um nome que vem para mudar tudo que seja um nome que venha para construir algo pelo menos para o ano que vem porque não faz o Marquinhos Santos não foi trazido para o Ceará com a expectativa de um projeto de criar uma identidade de futebol de ter um projeto a médio e longo prazo não foi a ideia do Ceará sempre foi clara e manter o Marquinhos até o final do ano e no final do ano com o tempo para a Copa do Mundo apostar em um projeto de repente um treinador estrangeiro mas que tivesse tempo para treinar para se adaptar pegar a temporada do começo e se for para fazer o que o Marquinhos Santos fez tentou imprimir a cara dele já desde os primeiros 20 minutos de contato com o elenco que se aposte em uma peça estrangeira que tenha pelo menos um estrangeiro ou outro treinador porque o mercado nacional está bem complicado que consiga imprimir algum estilo de futebol a longo prazo porque estilo de futebol o Ceará já não tem o Ceará perdeu tudo o que tinha e que pelo menos seja em prol de algo que seja duradouro eu eu para mim encerrou o ciclo de Marquinhos Santos no Ceará não vejo mais para onde crescer porque até o momento não houve nada não houve crescimento não houve lampejo não houve nada e para mim é questão de tempo e de quanto dano ainda será criado até lá rapaz vou contar para vocês que eu não estava preparado para um fim de semana desse não tá não porra dois treinadores que já caíram um que está balançando feito bambu tá ligado meu amigo Thiago Mioca nosso querido Léo Fontenelle fez um apanhado geral trazendo o seu foco principal na situação de Marquinhos Santos e na contribuição do treinador para esse momento do Ceará fez uma breve passagem pelo que foi o jogo vou deixar você à vontade se você quiser contar a história do jogo ou se você quiser trazer alguma outra linha paralela que nos ajude a entender o que aconteceu com o Ceará o que acontece com o Ceará fica à vontade Olá Celso Olá Léo todo mundo está acompanhando olha a questão do Ceará no momento ela passa por por cenários que de uma certa forma é complicado porque eu vou falar agora eu já esperava quer dizer não é que eu esperava não é que eu estou dizendo não vai acontecer mas que eu imaginava que esse cenário pudesse surgir porque primeiro substituir o Dorival não é tão simples quando o Léo mencionou bastava repetir o que o Dorival vinha fazendo o feijão com arroz fazer esse feijão com arroz não é tão simples assim não é todo treinador primeira coisa para você fazer um time parece mais desejo do que planejamento não é Minhoca espero que o time não saia disso aqui o Dorival na época que o Dorival sequer estava imaginando chegar no Ceará quando o Ceará demitiu o Thiago Nunes eu cheguei a falar o Dorival é o melhor nome no mercado que tem para o Ceará porque o Ceará está num momento de crise com tudo com elenco com torcida com diretoria tudo está dando errado e o melhor treinador para uma situação como essa é o Dorival primeiro porque é um bom técnico e segundo é um cara que sabe mudar o ambiente ele fez isso no Flamengo fez isso lá no São Paulo e conseguiu fazer isso no Ceará então o treinador que viesse pós do Dorival eu sabia que ele ia ter uma dificuldade a única maneira desse treinador que chegasse no Ceará conseguisse manter o andamento é se ele já conseguisse resultados logo de cara e não foi isso que aconteceu com o Marquinhos o Marquinhos ele entrou na espiral de problemas em que ele também e aí concordo com o Léo em que ele é responsável também por isso porque ele não conseguiu ter nenhum tipo de vantagem em nenhum momento então quando ele perde o Mendoza no primeiro jogo já foi digamos assim uma baixa considerável porque até fazendo a relação como a gente também tinha supondo aqui do que ele pega do trabalho do Mancini no América Mineiro ele tinha lá o Ademir jogando muito já com o Mancini e continuou jogando muito foi muito importante para aquele funcionamento do América Mineiro com o Ceará não ele perde o Mendoza e ao mesmo tempo uma coisa que eu falava muito toda troca de comando eu sempre reforço isso em uma situação o novo treinador ele passa a enxergar coisas que para quem acompanhava de uma maneira frequente acabavam não observando a questão do meio de campo que o Léo mencionou essa questão dos três volantes a movimentação desses jogadores que protegem e ao mesmo tempo criam a maneira como o Marquinhos faz com que esse time jogue em campo é diferente na movimentação na aproximação e até mais ainda até mesmo no empenho o que o Ceará apresentou por exemplo no segundo tempo do clássico da Copa do Brasil já era algo muito grave que a gente tinha visto isso contra o Cuiabá embora contra o Cuiabá meio que se falava não poupou alguns atletas ali e tudo mais poupou Vina mas não tinha poupado completamente era um time já mais sem ímpeto foi tanto é que eu falei aqui na semana passada foi a pior partida do Ceará fora de casa no jogo do clássico ficou mais ressaltado e esse era o jogo onde precisava ter uma resposta os primeiros 45 minutos já entrando no jogo que você perguntou Celso já mostrou de cara o quão desorganizado o Marquinhos já está impactando negativamente nesse Ceará o Ceará nos primeiros minutos ele tinha tido a melhor chance do jogo até então que foi uma cabeçada do Lima numa jogada que ficou muito recorrente do Ceará no primeiro tempo era bola virar a bola para o Nino e o Nino cruzar a bola na área para tentar buscar o Peixoto nesse cruzamento especificamente quem cabeceou foi o Lima foi ali no meio do gol o goleiro defendeu em dois tempos mas quando você olha nos primeiros minutos toda vez que o Ceará tinha a bola tinha a aposta a bola a construção até chegar no ataque era com muita dificuldade então só acontecia alguma jogada quando era uma bola na esquerda fazer a virada de bola ou uma bola em profundidade para o Nino porque assim o outro ponto que dificulta muito também para o próprio Marquinhos e obviamente eu estou falando aqui não é aliviar na barra do Marquinhos é só explicar o porquê que o Marquinhos não está conseguindo fazer esse Ceará jogar ele não tem depois da saída do Mendoza nenhum dos atletas com característica de profundidade ou seja de velocidade de jogada para tentar agredir mais pelas pontas hoje nenhum jogador eficiente o Eric não está bem o Yuri Castilho não tem bem essa característica e aí mesmo ele voltando com o Lima por exemplo o Lima por exemplo não tem essa característica o Vina muito menos e aí é onde entra a grande dificuldade como é que o futebol que antes era apoiado com um jogador que tinha essa característica e você não tem esse atleta que acrescenta como você vai fazer isso aí ele acaba se apoiando no jogador como o Nino já que eu não tenho ponta o Nino vai ser o meu ponta vai funcionar como ponta e aí nesse aspecto o Ceará muito desorganizado e o Atlético Uniense muito organizado em campo mesmo antes do gol como o Léo mencionou o Atlético Uniense já era melhor e olha que coisa com jogadores que no ano passado foram horríveis Ayrton Jorginho que estavam aqui no Ceará no passado estavam jogando muito bem o Ayrton por exemplo o Léo mencionou do Pacheco o Pacheco é um dos exemplos o Pacheco ele está rendendo muito abaixo o drible que ele toma na jogada do gol é um drible muito simples muito simples não é que o Ayrton foi lá e deu sabe uma quebrada para o lado uma quebrada para o outro para tirar o simplesmente o Pacheco da jogada não ele botou a bola para o lado correu e o Pacheco simplesmente tomou um drible muito simples há uma jogada que já tinha saído antes pela jogada direita que até saiu o gol para o próprio Jorginho mas ele estava impedido estava na frente da linha da bola mas na segunda jogada que veio a cabeçada e tudo bem o gramado mais uma vez atrapalhando que deu uma escorregada ali o Nino Paraíba mas o gol estava muito na cara era o Atlético Goianiense que chegava com muito mais propriedade ele estava com propriedade parecia que o Atlético Goianiense estava jogando em casa porque dominava cadenciava o jogo acelerava desacelerava fazia o que queria no primeiro tempo o Ceará simplesmente se valia naquela primeira bola e valendo de pouco repertório ofensivo então quando você vai somando os jogos com o Marquinhos Santos é muito pouco em termos criativos de jogadas ofensivas até mesmo e aí eu vou pegar talvez o jogo onde o Ceará mais criou de maneira real que foi no clássico da quarta-feira que foi o primeiro tempo se a gente lembra as jogadas não era nem tanto jogada trabalhada era uma bola que sobrava o Vinho tentou chutar uma bola de fora da área que foi uma bola espirrada que chutou uma jogada pelo lado direito que sobra no pé do Richard de que o Boyk faz a defesa então você não via a aproximação e movimentação algo que era comum com o Dorival Júnior por isso que o fazer o feijão com arroz que se fala não é tão simples você precisa saber como coordenar os jogadores em campo e não é todo treinador que consegue fazer isso então parte dessa dificuldade do Marquinhos é porque além de perder peças jogadores que não tem a característica do modelo que ele está adotando porque assim ele manteve a mesma estrutura não da maneira de jogar mas do desenho tático o 4-3-3 está lá desenhado mas na prática no desenvolvimento do jogo passa muito aliás está cada vez mais se deteriorando o modelo de jogo do Ceará da maneira como jogava antes e aí você vê um time sem confiança de saída de bola o meio de campo muito pouco criativo você vê o Vinda totalmente perdido e praticamente os jogadores ofensivos praticamente ficam esperando bola na área com cruzamentos cada vez mais a esbo então o Ceará de uma maneira geral ele não tem nenhum tipo de garantia que vai melhorar no curto prazo porque o Marquinhos Santos vai ter um jogo na quarta-feira isso é sempre continuar mas tudo indica que o Ceará não vai mudar totalmente como time poderia curiosamente até ter vencido hoje no segundo tempo como o Léo mencionou faz um gol logo no início do segundo tempo mas assim um gol muito achado porque quando você olha a jogada é uma jogada que como eu estava falando como nos outros jogos uma bola sobrada em que o Eric chuta a bola em direção ao gol mas desvia ali pelo menos em dois jogadores o Rainer tenta cortar e a bola acaba entrando então não foi uma jogada criada e depois durante o segundo tempo até teve ali uma possibilidade com o Lima mas é bom lembrar o goleiro no Atlético de Goinês se espalmou errado se espalmou no pé do Lima não foi uma jogada criada também então a gente viu muito durante o jogo mesmo uma equipe sem nenhum tipo de criatividade eu acho que a palavra é essa aproximação um crescimento ao longo do jogo quando a gente viu um momento de ânimo do Ceará foi mais porque o gol saiu muito cedo o torcedor se animou e tudo mais mas na bola jogada muito distante muito distante do Ceará que a gente via na época do Dorival então esse foi um grande problema que o Marquinhos está enfrentando nesse momento e aí é onde entra que vem o questionamento o Marquinhos Santos hoje hoje no Ceará no momento que ele está atravessando porque aí é bom a gente lembrar o que aconteceu também nesses quatro jogos ele teve um jogo difícil contra o Atlético Mineiro conseguiu um bom ponto o que até ali era aceitável quando ele empata com o Cuiabá jogando mal quando ele tem e aí esse é o mais danoso quando ele perde o clássico da Copa do Brasil como perdeu por 2x0 podendo até ter sido demais isso obviamente já o minou muito em termos de confiança então esse era o jogo para você tentar se desvencilhar e era um jogo chato enfrentar o Atlético Mineiro sempre é chato sempre é chato que é um time que sempre rouba ponto principalmente do Cearense quando vem jogar aqui e quando viu o desenho do primeiro tempo só não tenho dúvida o Marquinhos Santos não soube ler o que estava acontecendo e não soube fazer o time muita queixa em torno da leitura mesmo seja para escalação ou para mexer o jogo quando o Léo mencionou dessa última troca porque a segunda vez que acontece isso que ele só faz 3 trocas ele tinha feito isso também contra o Atlético Mineiro só fez 3 trocas e fez agora de novo também só 3 trocas me parece que ele já estava ali no final pensando cara se eu colocar o Kelvin eu acho que o torcedor não vai gostar eu tenho que colocar mais um atacante para dar a entender que eu estou indo para cima entendeu eu acho que foi isso que ele não sei o que aparentou foi isso para ele ter mudado de ideia no final mas se ele coloca o Kelvin ele tinha que dar outra colativa só para explicar qual era a ideia dele colocando o Kelvin num jogo desse isso porque assim aí você pode até eu até falei lá na rádio eu falei assim cara o Kelvin faz muito tempo que não joga estava até escanteado com o Durival o que é que ele quer acrescentar em termos táticos e eu até falei não tinha muitas peças também no banco a ponto de mudar totalmente não mas poderia ter entrado o Kelvin fazer alguma estratégia diferente poderia ter colocado o Vitor Luiz também ali como volante mas você não viu em nenhum momento nenhum momento alguma convicção do que ele estava fazendo me parecia mesmo que ele colocou o Kleber ali no final que é já que eu estou alçando bola na área direto vou colocar mais um jogador de área fica lá Zé Roberto fica lá Kleber vai que o cruzamento dá certo e a gente consegue vencer esse jogo mas passou muito longe muito longe de ser um futebol convincente e aí é o ponto que aí já se coloca essa primeira questão porque não é só apenas um jogador que está caindo de rendimento são vários o funcionamento dos volantes o Richard já não passa a ser mais um jogador tão assertivo o time já erra passes até simples o Richard deu um passe por exemplo errando um passe de dois metros que não é comum então quanto mais vai passando os jogos vão acontecendo mais você vai vendo o Ceará se despedaçar como time e aí é onde entra o meu ponto que aí eu coloco como a pauta acho que a ser debatida o que é que o Ceará agora tem que fazer porque assim segundo a coletiva do Marquinhos agora que aconteceu pós-jogo ele falou eu identifiquei onde era o problema e agora eu vou mexer ou seja na prática me parece que o Marquinhos ele falou assim eu cheguei aqui eu não podia modificar da maneira que eu queria vou ter que manter esse esquema do jeito que o Dorival jogava só que ele não sabia fazer de como o Dorival jogava o time render o que eu acho que vai acontecer se ele continuar no cargo ele vai fazer o time da maneira que ele quer fazer e acredito eu que ele vai fazer o que ele geralmente gosta de fazer que é aquele 4-5-1 que é 4 defensores 2 volantes 3 meias mais avançados com o homem referência pode ser o 4-2-3-1 como queiram mas nessa formação que era aquela formação também com o Guto Ferreira e que também o Thiago Nunes utilizou muitas vezes nessa formação você não pode ver uma garantia de melhoria se o time aparentemente o elenco parece não estar comprando a ideia então o Ceará internamente só para complementar só para complementar esse raciocínio na semana inclusive no treino no último treino ele treinou por alguns momentos ele treinou tirando um dos volantes colocando o Vina centralizado e o Yuri Cachilho aberto no lugar de um dos volantes então era a expectativa que esse inclusive fosse o time que começasse hoje pode ser que ele esteja falando dessa ideia de jogo que eu acredito que pouco que dê algum resultado é eu acho assim eu acho difícil que aconteça uma demissão daqui para o jogo da quarta-feira mas enfim tudo pode acontecer mas assim uma resposta tem que ser dada num jogo dificílimo entendeu a questão toda é essa se forem dar mais uma chance para o Marquinhos Santos é uma chance num jogo de muita dificuldade um jogo na altitude um jogo onde você pode até já meio que perder a classificação dependendo do resultado a gente sabe o quanto o Day Strong jogando com o seu mando na altitude pode até prevalecer a ponto de fazer um resultado elástico e praticamente acabar aí com todas as chances e aí o Marquinhos praticamente vai ter virtualmente colocado o Ceará com duas eliminações em cinco jogos pode acontecer então ele precisa dar uma resposta urgentemente isso se ele for mantido realmente no cargo o que aparenta que vai acontecer então ele precisa fazer alguma coisa só que essa coisa Celso o grande problema é o Ceará está disposto a mudar o seu modelo de jogo para um treinador que já está muito pressionado ou o Ceará deveria já pensar em desfazer com esse novo treinador mesmo com apenas quatro jogos e já pensar num treinador para tentar continuar com aquilo que o Dorival fez essa é a grande dificuldade que o Ceará tem para resolver não sei se ainda no jogo até quarta-feira ou só após o jogo da quarta-feira dependendo do resultado obviamente para esse cenário ser mudado o Ceará perdendo o jogo ou fazendo uma péssima apresentação então o que a gente vê ao longo dos jogos a cada jogo que vai passando é um time cada vez mais sem confiança é um time cada vez mais desorganizado é um time cada vez mais se desfazendo daquilo que conseguia fazer e volto a falar não é fácil fazer o que o Dorival fazia mas não dá para ser tão pior quanto o Marquinhos vem apresentando com a equipe a cada jogo que passa Boa meus caros Léo eu não sei se você quer se debruçar um pouco mais sobre o jogo mas eu pelo menos de minha parte acho que está bem tudo muito bem explicado e se você achar que é esse o caminho a gente pode mergulhar nos destaques individuais para a gente se debruçar um pouco mais sobre o que aconteceu na partida Vou continuar um pouco pincelando sobre o jogo já nos próprios destaques que eu acho que fica até mais didático fazendo uma junção com aquela introdução que eu fiz mas trazendo sobre o Marquinhos Santos porque eu acho que é uma relação muito próxima do próprio rendimento dos jogadores que eram peças importantes do Ceará e que estão muito prejudicados por essas mudanças que o Marquinhos promoveu é lógico que ele não é o único culpado acho que os jogadores falta às vezes um empenho maior falta aquele velho jargão de comprar ideia e foi algo que se falou muito quando o Marquinhos Santos chegou já os jogadores compraram a ideia e que claramente não aconteceu por mais que exista uma bagunça tática pelo menos no começo do segundo tempo você percebeu que houve pelo menos um pouco de ímpeto até sair o gol ali então essa parte também estava deixando às vezes já isso aí cabe aos atletas nessa responsabilização aí não cabe muito ao Marquinhos Santos mas destaques positivos muito difícil mencionar alguém salvar num jogo desse mas eu acho que o Richard Coelho ainda tentou um pouco mais acho que não queria nem elencar em posição assim porque é tão difícil assim todos ali praticamente cometeram erros básicos erros de passe cederam contra-ataques erraram passes que poderiam ser o último passe ali pro gol mas o Richard Coelho foi bem assim na medida do possível eu acho que o Vina foi muito prejudicado pelo esquema tático mas nos momentos onde o Vina conseguiu colocar a bola no pé e fazer ela girar ali por um curto espaço de tempo ali no segundo tempo foi quando o time teve ali perto de alguma coisa próxima de praticar futebol assim então eu queria falar do Vina e o Lima pela tentativa também pelo pelo que ele tentou é e você claramente vê os dois com a mesma dificuldade tanto o Lima quanto o Vina muito amarrados ali pelo esquema muito presos e mas é muito difícil assim se você disser outros você consegue olhando por outro prisma destracar destracar outros três jogadores completamente diferentes porque não existiu ninguém que se sobressaiu assim positivamente que merecesse um grande destaque pelo lado negativo Matheus Peixoto nulo errando passe não não tinha tempo de bola pra pressionar a saída de bola no ataque em termos de posicionamento muito mal posicionado então Matheus Peixoto tem que estar em segundo terceiro lugar em segundo lugar os piores é fácil de ranquear em segundo lugar a quantidade de chance que ele tem na frente de Clebão não sabia é em segundo lugar o o Marquinho Santos que eu acho que ele foi foi muito nocivo nas mexidas na na forma como ele influenciou negativamente na na postura tática do time no ânimo e e concordo assim com o que o Mioca disse que não é fácil dar sequência a um trabalho assim infelizmente não é um xadrez ali onde você está com as peças posicionadas e se não mexer tudo continua fluindo do mesmo jeito e infelizmente não é mas eu acho que ele pode ter feito ele poderia ter feito mais assim em termos de leitura de jogo de reposicionamento de peças de correção de espaço e na própria tentativa e na própria tentativa de mexer no time só em ele ter cogitado colocar Kelvin e Giovani ali já mostra o quão perdido ele está e por terceiro ainda colocar o Kleber em primeiro lugar o pior jogador da partida para mim foi o Bruno Pacheco pelo inclusive trazendo para cá o combinado da peça da partida que ele fez no clássico mas hoje ele errou tudo perdido em campo acho que até o semblante do Pacheco era outro errando muito passe o gol passa diretamente por ele e assim como inclusive os gols anulados passaram muito pelo Pacheco foram nas costas dele as jogadas naquele primeiro gol anulado do Jorginho aquele espaço ali nas costas do Pacheco se fosse resultado de uma ação ofensiva da gente ter o Pacheco apoiando ali cumprindo aquela função ali do Mendoza chegando ali de fundo triangulando abrindo espaço a gente até entenderia mas ele era inútil ofensivamente e quando agia ofensivamente era perdendo o passo e cedendo o contra-ataque e ao mesmo tempo deixava o espaço lá atrás que foi tão bem explorado pelo Atlético Thiago Mioca emenda daí companheiro nossa cara é difícil assim sabe falar de um jogo é um é um destaque positivo que se você disser outros três jogadores também não está errado não é assim o que tem acontecido nos últimos jogos do Ceará é porque aquela coisa a irregularidade é tão alta tão alta que é tão difícil às vezes você conseguir pensar algo que se salve ou algo mais razoável por exemplo o Lima eu gostei da dedicação dele em campo entendeu é um dos jogadores que talvez eu vou conseguir salvar porque eu acho que ele tentou muitas vezes se movimentou melhor nesse jogo mas assim em qualquer outra partida talvez o Lima não fosse esse destaque todo mas pela tentativa pela luta eu acho que foi um jogador que tentou muito é eu consigo colocar um pouco também acho que até a partida do assim um pouco da entrada do Zé Roberto vai assim que eu acho que ele passa longe de ter sido assim uma corra vistosa mas ele ele participa da jogada que acaba gerando o gol aquela coisa dele ir atrás ele tem uma finalização de fora da área e digamos também teve entrega digamos assim né mas muito pouco também eu vou colocar assim porque ele deu uma leve melhora uma leve melhora não tanto suficiente mas é e o terceiro cara eu acho que eu vou ficar eu pensei em falar o nome do Eric mas eu ia discordar eu ia me meter no teu não é o Eric não tem não tem nada assim não porque eu ia pensar em colocar o outro do gol tirando o chute do gol contra ele não fez nada ele errou tudo ele errou tudo é a primeira vez que a pessoa cria a jogada do gol e não é sequer cogitada entre os três melhores da partida porque é o Eric é talvez eu vá ficar um pouco com o Luiz Otávio então o Luiz Otávio talvez não tenha não tenha cometido muitas falhas como alguns jogos ele já cometeu recentemente eu acho que ele foi o mais seguro o mais regulado a defesa o Messias às vezes se atrapalhou ali mas acho que são esses assim o Vina por exemplo ele foi muito participativo mas eu não gostei uma cor do Vina durante o jogo porque parecia não estar às vezes focado com o jogo teve um momento que ele teve um desentendimento com o Elton Rato e ele já tinha amarelo eu falei pronto agora só me falta tomar amarelo por conta de uma discussão boba no meio de campo você precisando virar a partida entendeu e aí novamente recai sobre o Marquinhos isso a gente não estava vendo mais o Vina porque quando chegou o Dorival o Ceará ainda estava tendo aqueles momentos de desconcentração muita expulsão muita expulsão e o Vina era esse jogador às vezes desconcentrado demais já com a saída do Dorival chegou o Marquinhos você vê o Vina pilhado de novo como aconteceu no clássico de novo agora entendeu desfocado do jogo desfocado totalmente da partida e aí poderia ter sofrido uma expulsão e eu acho que o Vina ali se esforçou novamente buscou o jogo muitas vezes fez boas viradas de jogo mas muito abaixo e do lado negativo aí fica até um pouco mais fácil o Pacheco pra mim vai nessa primeira colocação porque ele está ele está apresentando uma dificuldade assim você olha para o Pacheco hoje você não acredita que é o mesmo Pacheco de tantos jogos com a camisa do Ceará que ele é seguro entendeu você pode achar que o Pacheco às vezes ele erra passa acaba se precipitando e tudo mais mas com nível abaixo abaixo mesmo assim de maneira sequencial aí já é preocupante então pra mim o Pacheco foi muito mal o Ayrton que não é esse atacante todo teve muita facilidade ali pelo lado dele e foi eu achei muito desesperador olhar o Pacheco em campo e praticamente perder vários duelos ali pelo lado esquerdo então não ajudou contribuir em nada nem ofensivamente menos ainda até porque ofensivamente o Ceará foi muito nulo outro que foi muito mal aí eu concordo muito com o Léo foi muito aí é que tá ele foi mal na partida mas também a maneira de se jogar que o Ceará propôs basicamente ele ia pouco participar que é o Peixoto porque é o que o Ceará ficou o Ceará se eu não me engano no primeiro tempo foram 17 cruzamentos 17 cruzamentos eu acho que desses 17 acho que dois acabaram sendo certo um deles foi a cabeçada do Lima então assim muito chuveiro na área tentando buscar um jogador que tem um bom jogo aéreo que no caso é o Peixoto mas assim uma falta de repertório de tentar trabalhar com um homem referência que você poderia fazer a bola por baixo ele prendendo sabe ter uma movimentação de volantes se aproximando como era o time do Dorival porque era Richard chegando era Sobral às vezes o Sobral mais ou menos o Sobral ficou até mais se teve machucado mas o Richardson o próprio Lindoso com o Marquinhos não acontece isso os volantes para entrar na área é uma dificuldade então é assim é um repertório muito pouco e aí queira ou não o Peixoto ficou muito inútil durante o jogo inteiro e uma terceira posição cara aí é jogar uma moeda para cima é jogar rodar uma roleta aqui e escolher um porque de uma maneira geral assim o Nino o Nino foi muito voluntarioso mas eu acho que muitas vezes ele não ia entender que algumas jogadas não precisavam o que é isso aí teve umas palmas apareceu umas palmas aqui do nada é da roleta é por causa da roleta o Nino o Nino foi pouco inteligente às vezes quando ele tinha muita liberdade ficava nessa de sempre ficar rodando para lá para cá para fazer um cruzamento e às vezes ele poderia fazer uma jogada de profundidade fazer o cruzamento para trás então muitas das boas chances que o Ceará até tinha o campo com ele ele acabava fazendo a escolha errada então assim poderia estar mais gente aqui mas de uma maneira geral muito abaixo o Richardson nem deu para falar o nome do Richardson e olha que assim o Richardson do Clássico nossa senhora é porque a gente falou aqui da outra vez então assim tem muito jogador que é muito bom do Ceará que está jogando mal e isso é o que mais preocupa entendeu jogadores que não jogavam tão mal assim que tinha no mínimo uma regularidade era aquela coisa Celso o Ceará nos piores momentos que já teve nessa época de Série A sempre tinha jogadores regulares o que está acontecendo agora com o Ceará com o Marquinhos é Pacheco mal Richardson mal Sobral mal assim sabe e aí ele está fazendo jogadores regulares sendo jogadores ruins isso é que é mais agravante então é um ponto verdade de vez em quando a gente está falando de jogadores que sempre estiveram entre os nossos destaques positivos agora nos destaques negativos rapaz eu vejo muitos sintomas muitos sintomas mesmo de um elenco que não abraçou como em algum momento a gente achou que tinha rolado esse abraço ao trabalho de Marquinhos meus caros vocês têm considerações finais para tratar sobre esse novo empate do Ceará de Marquinhos só fora Marquinhos Santos não tinha percebido que essa era a sua corrente viu companheiro não pareceu né pelo que eu construí não achei surpreendente aí esse é aquela coisa eu acho muito difícil assim não aparenta não aparenta mas futebol tudo é possível eu acho que o Ceará não vai demiti-lo vai fazer aquela velha cartada de tipo o próximo jogo a gente vai dar mais uma chance eu acho que eles vão dar mais uma chance para o Marquinhos mas é o tipo do jogo que é o jogo que teoricamente você vai na pior dos cenários você vai jogar um jogo fora de casa numa altitude pressionado um jogo eliminatório dependendo do contexto você pode deixar a situação quase que irreversível para o jogo da volta então é isso que o Ceará vai tentar eu já acho a cara de pois eu já acho a cara do empate com atuação para segurar ele mais um se der empate com desempenho muito ruim acho que pode até ser bom quer dizer bom entre aspas que eu acho que o Ceará não vai demitir mas se der para acontecer uma derrota por um gol de diferença isso imaginando para se for para tirar uma 15 derrota por um gol de diferença mas com aquele cenário que poderia ter sido um 5 entendeu e não foi aí eu acho que aí ajuda de uma certa maneira que você não acaba permanecendo com o Marquinhos Santos e ao mesmo tempo você também não tem um prejuízo tão danoso no placar para o jogo da volta esse seria o cenário se o Ceará for manter ele que eu acho que vai acontecer para o jogo da quarta-feira é isso então galera a gente vai chegando ao fim de mais um Telecast eu agradeço aqui a participação de Léo e de Thiago Mioca que estão comigo até aqui também de Rodolfo Moreira e Cláudio Santana que estiveram comigo na primeira metade do programa onde a gente analisou o empate também um a um entre o Tom Bense e o Náutico pela décima quarta da série B obrigado também a cada um de vocês que deixou sua mensagem que deixou a sua contribuição sua contribuição sua colaboração não deixe de curtir não deixe de depositar o like tá bom obrigado demais e lembrando tá muita gente perguntando aqui porra a queda de Guto a queda de Jumar Henderson no Bahia Lisca aí interessando ao esporte a torcida do Ceará também falando em Guto e falando em Lisca a torcida do Ceará vem gigante nesse raiz aí viu porque a torcida do Ceará ouviu viu com esse negócio ah Guto Ferreira tá sempre perdendo sei quantos jogos é um absurdo ser demitido a torcida qualquer um dos dois veja qualquer um dos dois interessa a qualquer clube do Nordeste já falei aqui a gente falou isso há muito tempo não é porque e vou só fazer essa ressalva só esse aperitivo aqui da minha opinião que eu vou dar de forma mais aprofundada no raiz quando eu defendo perfis como de Guto ou como de Lisca que são bastante diferentes entre si não significa que são os treinadores que eu sonho para comandar a seleção brasileira ou que é o estilo de jogo que eu sonho para o meu time do coração ou o meu dream team é outra parada velho é entender os nossos parâmetros entender as características desses treinadores e entender as características do contexto onde os nossos clubes estão inseridos então vou seguir dizendo acho que são excelentes nomes para qualquer um dos times aqui do Nordeste que esteja brigando pelo acesso a Série A ou que esteja brigando na Série A acho que é por aí a justificativa que a gente vai acabar trabalhando amanhã também viu Léo vai ser bom vai ser animado se prepara aí para a convocação amanhã tem raiz obrigado a todo mundo porque é isso acabei não falando mas é isso a gente vai tratar todos esses assuntos aí no raiz com mais visões com mais tempo com mais tranquilidade para olhar sobre a dança das cadeiras a movimentação de mercado agora de treinadores Celso rapidinho a dúvida a primeira tele do santo e depois aí o raiz é o que tu indica vai ser isso aí isso uma coisa juntando com a outra essa é a ideia pelo menos por agora vamos embora obrigado demais e desejando também um ótimo uma ótima semana para todo mundo até a próxima galera valeu tchau tchau